Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideossincrasia Africana. Hoje trago, falou-se novamente de tudo, mas vocês também colocam nomes aí que são manhosos, nunca põem os vossos nomes verdadeiros, não sei se estão a fugir à polícia ou algo assim do género, Cipreta não, ou Cimorena. Cipreta que tens lá, não é? Cipreta. Tens que aproximar mais. Cipreta. Exatamente. Põe-me a voz sensual, pelos que quererem vir ver aqui ao YouTube, porque há malta que só ouve no Spotify. Ah, ok. Depois se ouvirem a voz vão dizer, não, tenho que ver a cara. Se bem que a cara costuma estar na capa, como é que estás e como é que te sentes? Mas, o nome, o nome, o nome? Silvana. Silvana, como é que estás e como é que te sentes? Sinto-me bem, estou tranquila, estou bem. Estás cá à passagem, não é? Sim. Obrigaste-me a... Só dois dias. A vir no dia de semana, não é? Quantos anos, filhos? Tenho 33 anos. Tenho dois filhos. Casada, não casada, namorar, namoriscar, curto. Não sou casada. O que é que isso quer dizer? Esse não sou casada quer dizer que... Ah, não sou casada, não assinei papel. Sim, mas... Mas sim, estou numa relação. Isto vai ser bom, isto vai ser bom. E essa relação, obviamente... Não, obviamente não. Não, não. Não. Hum... Não, não é. Ah, é? Eu sabia. É Jesus. Então, como é que... Explica-me lá como é que isso funciona e como é que funcionou. Então, quanto tempo? Um ano. Só. Um ano, calma aí. Não. Em 2000 e... Não, não. Começaram em 2021, não é? Exato. Então, em 2020... Ainda estavas a... Estavas a solteira. Estavas a solteira. A minha opinião é que as mulheres nunca estão solteiras. Precisava de ligar aquela... Ei, precisava de ligar aquela luz. Mas já temos tanta luz. Mas acho que vou ligar. Ok. A minha opinião é que as mulheres nunca estão solteiras. Como assim nunca estão solteiras? Claro que sim. Vivemos a solteirice. Quando estamos solteiras, estamos solteiras. Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Ter um pescado não é ter uma fonte de rendimento. Não é trabalho. É trabalho, mas não é um... Pronto. Não é algo que estás a descontar. Mas não deixa de ser um trabalho. Sim, sim, sim. É uma fonte de rendimento. Eu vou-te explicar. Eu por acaso, num ano que tive... Que não tive... Numa relação... Sim, tive... Ai, meu Deus do céu. Sério. Depois vais cortar isso, não é? Não. Não. Apá. Faz lá a pergunta de novo. Eu tenho que arranjar uma equipa. Sinceramente, não tenho que arranjar uma equipa. Eu bem tento, mas... Eu tento fazer tudo sozinho, mas é muito difícil. Esqueci-me de alterar. Está roxo. Em vez de estar branca. Mas pronto. E faz mal? Hã? E faz mal? Incomoda-me. Ah, ok, ok. Porque depois não sei se também vai afetar a cor. Mas eu depois corrijo. E difícil. Tenho que fazer tudo. Não fugias da pergunta. Ok. Uma mulher solteira é uma mulher que está completamente... Que absteve-se completamente. de sexo. Há casos que sim. Há casos que sim. Sim, eu já estive assim. Eu já estive sim, sim. O máximo de tempo. O máximo de tempo que eu já estive? Sim. Oito meses. Que é quase nada, mas sim. Oito meses. Ok. Então, tu. Os dois rapazes... Os dois rapazes? Sim, sim. Ah, são rapazes? Sim, sim. É isso. Não me estiguei a tua vida. Porque em chipreta não posso saber como é o teu nome. Sim, sim, sim. Uma das técnicas. Porque no Facebook já vão lá pelo nome e chegam lá. Sim, sim. Eles chegam lá, eu sei. Mas os dois rapazes... Só eu que não tenho rapaz. É. Tens de tentar mais uma vez. Todas as pessoas que eu conheço, no registro de mulher, a mulher que eu conheço, têm filhos. Têm filhos. Rapazes. Rapazes. Agora, gajos e etc, tudo rapariga. Há um ou outro que têm rapariga, mas pronto. Tive sorte, se por acaso. Sim, é sorte porque por mais que... Por mais que pareça que não, os rapazes é muito raro de acontecer. As raparigas são... As raparigas, o esperma 18... Das mulheres... As mulheres, vá. As mulheres são mais rápidas do que os homens. Por isso há mais probabilidade de nascer em raparigas, exato. Os dois rapazes são do mesmo... Não, não são. Ah, esse que estás agora há pouco tempo não está com... Não tem... Obviamente não é nenhum do... Não é pai de novo. Não é, não é. Ok, agora explica-me isso. Como é que funciona? Como é que funciona o quê? A relação... Exatamente. A menina dele? Sim. Funciona normal? Ele tem quantos anos? 34. Mindo-se, fiz 35 agora. Tenho a mesma idade, então? Não, tenho 33. Ok. 10 anos mais velho. Também é CV? Sim. O que é que fizeste do A? Sim, porque é mistura. O que é que consideras mistura? CV e cento-mense. Ok. Explica-me como é que funciona a dinâmica. Conheceram-se aonde? Porque eu estou... Eu agora estou curioso também, não é? O tema vai ser este? Onde é que se... Não, vamos. Vamos, obviamente, vamos alastrar conforme... Ah, ok. Ótimo. A tua experiência também, não é? Profissional. Profissional. Antes comece a pensar outra coisa. Ai, Jesus. Sim. Perguntaste o quê? Estás-me a deixar... Simples. É assim. A minha curiosidade aqui é, basicamente, uma pessoa quando está solteira, tem filhos, como é que depois entra no mercado? Eu sei que é fácil para ti também. Pronto. Uma mulher bastante atraente. Só que, no entanto, a minha grande questão é longevidade que esse tipo de relação tem. Porque uma coisa é estar, estamos a... Beijo aqui, beijo ali. Mas depois a longevidade que é depois que uma coisa muito mais séria. Tendo dois rapazes, eu acredito que agora, se, obviamente, esperemos que sim, não é? Se assingrarem nessa relação... Assim espero. Se assingrarem, obviamente que agora, agora, vai haver uma outra situação com os putos. Pronto. Não sei também a educação, não sei nada. Mas acredito que, no futuro, depende também da presença, dos aprendizados, das defesas que ele vai causando à criança, ou dando às crianças, é que vai variar, então, o respeito que as crianças vão ter com ele. Vão dizer, sim, sim, sim. Sim. Eu quero ir mais para o registro do padrasto, que é muito pesado. Eu sei que estão... Eu não gosto dessa palavra. Diz-me. Primeiro porque meus filhos já são grandes. Eu fui mãe muito nova. Eu estive com 16 anos. Escusa-vos de dizer o nome, não é? Ah. Não vou cortar, não, mas é tranquilo. Podes cortar. Hã? Podes cortar, vais editar tudo. Vou editar, mas ainda vai me dar mais trabalho. Já viste o que é, tipo, ir ali ao coiso. Enfim. Sim. O primeiro... O primeiro tem 16 anos. 16 anos. 17 anos. 17? Sim. Sim, sim, eu estive com 16, eu tenho 33, exato. 23, já. Sim, vai fazer 18 agora este ano. Em fevereiro. Este ano. Próximo. Tinha 16 anos. Foi o meu primeiro namorado. Aconteceu tudo muito rápido e logo engravidei. Logo engravidei do meu filho mais velho e... E a relação, óbvio, que não... Que não... Óbvio, não. Óbvio, sim. Com 16 anos, tu não... É muito raro, pelo menos eu não conheço, ninguém que, com 16 anos, nestes tempos de agora, que esteja junto desde os 16 até agora. Não conheço. Mas pronto, não vendo pelos outros. Nossa, em nós não penso que ia funcionar porque eu cresci, eu ganhei muito mais maturidade e com isto fui conhecendo mais a mim mesma e eu não me identifico com a pessoa. Tipo, eu já não consigo gostar desse tipo de pessoas. Hoje, com 33 anos. Não consegues estar com pessoas da mesma idade que tu? Não, não, não é isso. Não, não é isso. Como é que eu te vou dizer? Eu abracei a minha comunidade africana. O pai do meu primeiro filho é português, é branco. E... Já não me identifico. Ele foi o meu primeiro namorado. Engravidei logo. Nem namoramos assim. Muito tempo, foi 10 anos. Engravidei logo e... E pronto. Como eu tinha dito, para não bater, estás a bater bastante. So sorry. Eu tinha dito. Mas é, acontece, é, acontece a todos. Vocês estavam a namorar na altura ou foi mesmo só... Não, não estávamos a namorar. Estavam mesmo a namorar? Sim, sim, sim. Então, quando dizes que não identificas, então basicamente ele tinha já traços ou foi apresentando indícios de incompatibilidade devido a... Porque tu mencionaste, não querendo aqui pôr palavras na tua boca, né? Tu mencionaste que agora identificas mais com a cultura africana, obviamente não estás a falar do teu namorado, apesar de fazer parte também, mas ao dizeres isso, eu acredito que estás a fazer uma referência à dinâmica que se calhar inicial que tiveste e a dinâmica que foste crescendo. E aquilo, a cultura, basicamente deve ter te chamado. Sim, sim. E, sim, basicamente isso. E vocês chegaram quando deu-me? Eu e o pai do meu primeiro filho, dois anos só. Porque depois eu mudei da linha de Sintra para a linha de Cascais. Ah, eras habitante aqui do... Sim, sim, morava no Cacém. E então as coisas ficaram muito difíceis porque ele não tinha como vir para Cascais e a gente quase não se via. Eu continuei a escola, ele também estudava lá e depois eu comecei, entretanto, depois fui a trabalhar, quando o meu filho nasceu, isso tudo. E tínhamos completamente retinas diferentes e eu já comecei a começar a ver as coisas de outra maneira, não sei. Algo me deu. Algo me deu, tu sabes, mas não queres me ensinar aqui. Não, posso me ensinar. É como eu te digo, é... Não basta só dizer, epá, não funcionava porque ele era branco. Não, não, não posso dizer isso. Porque acho que naquela fase, acho que vocês não... Apesar dos apesares, acho que ainda existia, pronto, lá os paradigmas de mulato e etc. E coisa, e cabelo e etc. Não, não, realmente aconteceu mesmo. Eu nunca pensei nisso. De filho de mulato ou algo do género. Não, não, não. E o segundo é também português, não? Não, não, não. Já foi cafetiano? Não. Você vê? Brasileiro. Eu acho que nós estamos a saltar aqui, se calhar, vários espaços que se calhar levaram isso. Vamos fazer um recuo. Trabalhas no quê? Neste momento? Sim. Com idosos? Quando estavas aqui em Portugal, estavas a fazer o quê? Trabalhar no continente, na área de estética. Conheceste o pai do teu filho, o segundo, aonde? No continente? Não, não, não. Não, nessa altura não trabalhava no continente sequer. Na minha zona. Não me lembro como é que foi, nem nada. Quando vocês, por exemplo, acabam uma relação, o que eu me questiono várias vezes é, vocês não fazem o devido despiste como conheceram, só falam o porquê que acabou na vossa cabeça? Não, com 16 anos, com 18 anos sim, hoje em dia já não, é diferente. Continua, por favor. Com 16 anos, com 18 anos, com 20 anos, não, não penso nisso, não pensava nisso, mas hoje hoje em dia, com 33 anos, já começo a questionar e a tentar entender o porquê das coisas e estar alinhada. O que é que te fez seguir a página? Ou o que é que te chamou a atenção e começaste a seguir a página? Estás a seguir há quanto tempo a página? Já há algum tempo, não me lembro, depois o vejo. Mas eu tinha outro no Instagram e também já seguia no outro Instagram, tipo já, no antigo. No antigo? O que é que te fez seguir a página? Gosto do conteúdo, apesar de achar que tu às vezes estás muito a apontar o dedo de mulheres, as mulheres isto, as mulheres aquilo, parece que estás, não sei, não sei se, enfim. Fala, fala. Mas é isso, estás constantemente a apontar o dia das mulheres, 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 como se os homens, há muita coisa que eu não concordo, óbvio, não é? Estamos aqui para falar sobre isso. Exato. Vamos deixar agora a parte, a conversa, diz, diz. Sim, há muita coisa que eu não concordo, tens opiniões, às vezes me metes umas perguntas que, portanto, eu fico sério que está a perguntar isto. Mas eu estou-te a dar o benefício da dúvida para deixarmos à parte a conversa que não queres falar, mas também não vais só dizer, ah, dizes umas coisas que eu não gosto e pronto, é isso, acabou, tens que desenvolver. Sim, sim. O que eu estava a dizer? Há várias coisas que eu dou a minha opinião e que não concordas. Sim, sim, eu que não concordo, exato. E há perguntas que eu faço, deixa eu ver a última pergunta que eu fiz, mas entretanto podes ir elaborando aquilo que estás a dizer. Sim, estava a dizer isso, porque é que eu sigo a página assim, porque me identifico. Não, o que é que te fez? O que é que me fez? Qual foi o gatilho? Tentava ver aqui o primeiro vídeo para aí que eu vi. Não me digas que é o Goya, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Foi uma mulher. Ah, isso. Foi uma mulher. Agora eu não me lembro. Estás a seguir há mais de um ano? Tenho esse Instagram há mais de um ano, acho que sim. Tenho que ver. Estranho. Não foi o Goya há mais de um ano? Tinha a página fechada? Tenho que ver. O que é que não concordas? Com algumas questões que metes, com algumas ideias, com algum... Quando tu apontares muito mulheres, mulheres, as mulheres e mulheres e mulheres, às vezes o problema não está só nas mulheres, está em nós, casal em si, o homem, mulher, educação, de onde é que viemos, como é que fomos criados, isso tudo. Qual é que é o teu defeito? O meu defeito? Tenho vários. Um deles. Sou chata. Mas... Tenho tantos. Qual é o defeito do teu parceiro? Defeito. Só um, só um. Deixa-me lembrar aqui. Então vamos saltar. Qualidade. Qualidade? É ou é companheiro? O que é que consideras ser companheiro? Disponibiliza sempre. Mete-me como prioridade. Isso é bom ou é ou é mau? Claro que é bom. É bom? Sim. É bom. Viver em função das tuas prioridades? Não, não é função. Não, eu não vivo em função. Ele tem a vida dele. Mas... O que é que ele faz? Trabalha com computadores. Trabalha com computadores. É o que dizem também de mim. É. Depois aparecem lá com PCs avariados e pensam que eu vou arranjar aquele PC. Eu não vou arranjar o PC. Não. Trabalha em IT. Informação e tecnologia. Ok. Está certo. Ele arranja PCs? Sim. Ah, então se calhar é técnico de informática, não? Não sei. Deve ser. Ah, vocês estão juntos e não sabes o que é que ele faz? Só sabes que ele arranja PCs? Jesus Christ. Não, pronto. Eu ia mandar uma piada. Se calhar é pateta. Mas... Ok. Relativamente ao defeito que tu disseste que não consegues encontrar e as qualidades. Quando a mulher... Consigo, consigo. Então diz uma qualidade dele inerente a ele. Não uma qualidade que depois tu venhas a oferir dessa qualidade. O bem parceiro. Tipo, dos amigos. Amigos. Não tem nada a ver comigo. É com ele. Qual é a diferença disso com o companheiro? É por causa da mesma coisa. Não, o companheiro é comigo. Sim. Tu faz a nossa relação. E parceiro com os outros. Então neste caso ele é altruísta. Sabes que é altruísta? Não, não sei. O oposto de egoísta. O egoísta só pensa nele. Ok. O altruísta pensa nos outros. Sim, sim. Então é isso. Isso é um pau de dois bicos. Tanto pode ser uma qualidade como um defeito. Eu acredito que o homem não deve colocar a mulher como prioridade. Sim, sim. Ou fazer as vontades constantes delas. Constantes? Sim. Não me digo que é constante. Quem me dera que fosse assim. Não vou elaborar mais também perguntas nesse registro. Porque cá também já estamos a matar muito... A bater no ceguinho, como dizem os tugas. Quando dizes que eu falo demasiado das mulheres. Devia falar mais dos homens. Não acreditas que... Ou que a minha página traz. Não encontras em nenhuma outra página. Sim. E não acreditas que esse love and hate que existe do meu conteúdo. É o que dá falta bastante nos conteúdos dos outros. Porque eu... A verdade seja dita. O que as pessoas admiram em mim. Eu posso dizer. Peço imensas desculpas. Peço imensas desculpas. Olha aí. E curiosamente. Curiosamente é... Não interessa. Como eu estava a dizer... Curiosamente... Como eu estava a dizer... As pessoas admiram o meu conteúdo. Obviamente por várias razões. Cada um tem a sua. Mas o que se calhar eles sentem-se mais atraídos e gravitam mais. É o facto de eu não ter o rabo preso com ninguém. Não há nenhuma rapariga que dizem... Olha... Mas ele utilizou a plataforma. Está aqui mensagens dele e etc. Não. A mesma mensagem que eu envio de convite... Que enviei para ti... É o mesmo. Envio para todos. Sim. Acredito que sim. Sim, sim. Depois a dinâmica. Vou falando e etc. Estou-me com isso também. Não estou a dizer que... Não sei o dia da manhã. Estou a dizer. Não sei o dia da manhã. Mas... O meu foco não é esse. Sim, sim. Eu não quero utilizar a minha plataforma para conquistar raparigas. Sim, sim. Eu acredito que sim. Ou estar a viver à pala de outras pessoas que vão estar-me a sustentar. E um dos benefícios, ou acho que uma das particularidades que as pessoas gostam da minha plataforma, é que vem que, peço desculpa pela expressão, não são nenhum chupapilas. Não estou aqui para agradar os rastafarais, não estou aqui para agradar o tag life, não estou aqui para agradar as mulheres indignadas, não estou para agradar os doutores, não estou aqui para agradar as celebridades, está a ver? E é isso que faz com que as pessoas... Porquê? Porque normalmente, ainda hoje vi essa frase. Diz-me de quem é que tu não falas, ou não criticas, e eu saberei quem é que te controla. Sim. Porque se reparaste que alguém fala, por exemplo, os homens, quantas vezes é que já não me viste a criticar rappers e etc? E há sempre um gajo de rasta que vai lá me ofender, e sem falar das mensagens, acho que de vez em quando partilho. Tu costumas meter que eu já li algumas coisas um bocadinho desagradáveis. Desagradáveis da minha parte? Porque eu nunca ofendo. Isso é outra coisa também que faz com que as pessoas não deixem a minha página. Porque vêem, epá, ele é ofendido de todas as formas, mas com classe e com respeito... Respondes, sim, sim. Responde. Mas mesmo assim, dizem que essas respostas são arrogantes. Estão à espera de que... Mas pronto, voltando ao tópico. Eu acho que falando ou fazendo apreciações ou críticas, depois depende de cada um, se é constitutiva ou destrutiva, das mulheres, tocamos num ponto que se calhar precisa de melhoria. E esse ponto é a base da maior parte das casas africanas hoje em dia. Se a criança fica com a mãe, porquê é que eu vou falar com o pai? Se depois o pai, é se calhar o produto daquela mãe solteira. E não achas que... Falando também... Educando a mãe, educamos uma família. Concordo. Porque podes educar perfeitamente um homem, se ele for envolver-se com uma mulher que não presta para nada, aquela mulher vai corroer completamente a família. Pois vai. Ele pode até sair, mas depois qual é que é o resultado? Quem é que educa a criança? Quem é que educa a criança? É a mãe. É a mãe. Exato. Eu fiz o documentário, já deves ter visto. No documentário, estou a pensar em colocar, talvez daqui a um mês, quando saiu o terceiro episódio, vou colocar o trecho do último bacano, que é o... Admir? Acho que é Admir. Não é Admir? Não sei. O último que aparece no trailer. Está na praia. Estão quase todos na praia, mas pronto. E ele diz assim... Com a camisa azul. Azul, já. Exato. Gostei da participação. E era uma pessoa que nem estava à espera que participasse no... Porque fomos a instituição onde o Vábio cresceu. Uhum. E ele, afinal, lá é professor. Ah, sério? É. Então, ele diz o seguinte... Mas vou tentar não dizer tudo, porque eu prefiro colocar o trecho. E esse trecho vai tornar-se viral também. Uhum. Se o homem ficar em casa, o homem é tóxico e não respeita o lugar da mulher. Quando acaba a relação. Se o homem sair de casa, é um irresponsável. Uhum. Por isso é que ele depois utilizou aquilo. Talvez haja alguma empatia, se ele ficar à porta da casa, levar a criança aos... Levar a criança, sim. Eu lembro-me. Estás a ver? Estás a ver? E isso foi tipo um... Foi gradual. Essa explicação dele. Uhum. Entre outros aspectos que ele também esteve a falar. E aí é que eu acho que nós não nos focamos. Nós temos várias lacunas a nível de aprendizagem. E isso vai transpassando de geração a geração. Uhum. E não falando disso, é pá, é uma enorme responsabilidade. Pois é. Outro ponto. Por exemplo, o que eu reparo e que deparei-me quando eu entrei nesse projeto. Os homens mais velhos estão completamente, obviamente. Vamos colocar à parte bebidas e álcool e etc. Bebidas e álcool. Álcool, drogas e... Os homens mais velhos perdem mais tempo, focado em conquistar gajas e pegar gajas, a competir com os mais novos, em vez de pegar tanto nos homens mais novos, como as miúdas mais novas e instruir. Eles querem instruir miúdas mais novas para poderem conquistar. Em vez de, muitas das vezes, essas miúdas que não tiveram uma figura paterna, ensiná-las a terem mais prevenção masculina tóxica ou masculina o que for. Ou mesmo amizades de merda. Sim. Porque nós temos privilégio. Nós temos o privilégio de ter crescido com uma mãe. Vocês não têm privilégio de terem crescido com o pai. Muitas de vocês. Não estou a generalizar. Muitas. Muitas de vocês. Não tive. Por isso, nós temos o standard. Nós temos aquelas fasquias elevadas para as mulheres. Porque tivemos uma mulher em casa, como exemplo. Vocês não têm um exemplo em casa. Pois é. E quando têm, se calhar, do piorio, que é um tio, se calhar, que já tive aqui uma convidada que mencionou isso, tio, primo ou whatever, que vai destruir completamente a vossa percepção sobre a realidade. Agora percebes ou ainda tens alguma mais dúvidas sobre isso? Entendo. Não. Agora entendi. Mas é preciso eu explicar ou podias também ter uma certa percepção sobre o assunto? Não, não. Eu agora entendo. Porque na página tu só lanças. Tu lanças as perguntas e... Três coisas que fazem a pessoa reagir. Alegria, raiva e tristeza. O ser humano não consegue reagir a muitas das coisas, assim, de uma forma instantânea, a não ser com esses três fatores. A aprendizagem tem que utilizar um desses critérios. Se reparares, qualquer coisa que apareça, ou eles têm uma música violino, que está a apelar pela felicidade, ou então um violino ou um piano está a apelar pela tristeza. E depois vai aparecendo as letras, depois vai aparecendo os clipes, e vai aparecendo... e tu dás por ti e já viste quatro minutos daquele trecho no Facebook. Eu estudei isto, Silvana. Eu estudei, já vi que sim. Mas o mente capta, vê só e diz, este gajo é um machista. Este gajo é isto, é aquilo. E é claro que torna-se desgastante também da minha parte, constantemente a justificar. A explicar, exato. Quando eu sei o trabalho que eu estou a fazer. Mas agora avançando, diz-me qual é a tua opinião sobre isso que eu coloquei hoje. Quais são as vantagens e desvantagens de uma relação com uma mulher mais nova? Vantagens e desvantagens? Porque, por exemplo, não que seja o caso, espero bem que não venha a acontecer, eu faço a leitura de padrões, não tenho a certeza de nada. Mas, normalmente, uma mulher, quando já tem filhos, normalmente, quem assume uma relação e leva a ser essa relação, e tu vais logo perceber, ok, uma situação, mas eu é que não quero. São os homens quarentões, cinquentões para cima. É? Na minha perceção. Ok. Eu, a primeira relação de homem mais velho, que é dois anos que eu, é agora esta. Eu não, nunca me relaciono com alguém mais velho. A sério? Uhum. Que responsabilidade. Pessoas mais novas, normalmente, nunca correm bem. Porque depois, já está. Vocês entram naquela relação lego, que eu agora criei essa expressão, a relação lego, que vocês depois querem montar, com uma pessoa desmontada? Uhum. A sério? Uhum. Vou perguntar, caguei. O pai do teu primeiro filho, ah, mas é, são estugas, têm uns pais juntos, não é? Tinham uns pais juntos? Sim, tem. Ah, não, separaram-se, separaram-se-me um... Não, calma, na altura, agora não interessa. Ah, não, 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 na altura, juntos, sim, sim, sim. Ok. Coravam juntos, sim, sim. E o brasileiro? Não. Não, tinha uma relação muito boa. Com a mãe? Ou com o pai? Agora ou antes? Meu Deus. Com a mãe? É turbulenta. Ele é filho único. E a mãe faz de tudo para ele... Ok, então é um filho mimado. Ok, é exatamente mimado. Mas é normal isso. E por tendência, os filhos únicos são mimados. Tenho casos na família, sim. É complicado, porque não... Ela é uma ótima mãe, mas... Sabes, quando tu queres fazer... Tomar a responsabilidade do teu filho, não lhe deixas ele chegar-se à frente e tomar atitude, é complicado depois a pessoa ter maturidade e lidar com certas coisas e... Vou-te dar um exemplo. Porque estás muito aberta aqui para mim, também vou-me abrir aqui para ti. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma situação... No teu caso são dois. No caso são quatro. Não da minha mulher, da minha sogra. Ok. São quatro. Alguma diversidade. Ok. E ela está solteira. Como é óbvio, ou é de esperar, desistiu. Ah, ok. De procurar a relação. Sim. Só que isso, de certa forma, impacta muito na forma de ver as coisas e na forma de estar na vida. e por consequência vai afetar a relação mais próxima. Qual é a relação mais próxima? Os filhos. Exatamente. Sim. E a mais velha é a minha mulher. Uhum. Tendo em conta isso, ela acaba por fazer algumas sugestões, dar algumas opiniões, das quais eu, como um homem, feito, não aceito, não gosto. Ok. E ela tendo o poder da sua própria casa, e tem todo o respeito, e eu também a respeito, não gosta disso. Estás a ver aquela coisa de eu tenho que ter o poder sobre as coisas, mas eu não consigo ter o poder sobre aquela situação porque tem alguém que não aceita. É mais ou menos isso. Estou de dizer isso. Claro que tu sabes o que é isso. Sim, eu sei. E às vezes, a minha própria mãe está solteira. Também várias relações fracassadas. Várias? Bah, também não quero dizer várias. Foram duas. O meu pai e o padrasto. E eu noto a falta, e eu quando era puto, pronto, era puto, era puto estúpido, dizia, não queria a minha mãe com mais ninguém, e etc. Mas note o que é que a falta de uma pessoa faz. Faz falta, sim. É por isso é que incomoda-me essa coisa de estarem a dizer não preciso de homem para nada. Precisamos, sim, senhora. Precisamos, sim, senhora. Precisamos. Ela ainda hoje foi buscar a minha filha. Esteve com ela. Bah, é claro, depois eles, o carinho, o afeto todo que têm acumulado vão necessitar sempre nos netos. Nos netos, sim. Mas depois acabam por estar com os netos, não é? E nós é que somos os vilões porque depois comem doces, depois ficam acordados até não sei quantas, mas pronto. Estamos com algumas frustrações também de pais que pronto, faz parte, faz parte. Mas é, eu acredito que é uma redenção que elas fazem. Elas, eles, ao geral, fazem porque se calhar o que não conseguiram proporcionar devido à situação económica, financeira, mental, psicológica, o que for, na altura que nos estavam a criar, já não têm isso. E tentam se calhar repor com exagero. Com exagero. Vimos. E depois nós é que somos os maus da fita porque depois temos que retirar aquilo, levar com eles acordados até não sei quantas horas. Mas pronto, não vamos estar aqui a desabafar porque até parece mal, não é? Mas quem é pai e mãe sabe, depois é uma discussão enorme, uma pessoa diz não podem fazer isto. Sim, eu, quantas vezes, quantas e quantas vezes quando a minha mãe vai-me visitar, os miúdos têm horário para dormir. Obrigado. Durante a semana não há jogos e quando a minha mãe está lá... É igual também, passa a mesma coisa. E quando a minha mãe está lá, por exemplo, o mais novo diz, avó, pede-te, diz lá a mãe, diz lá a mãe para deixar chegar. E a minha mãe vem, tu és mesmo má, tu até me fazia estudo e não sei o quê, não sei o que mais, nunca perigo de fazer nada e agora não deixe-te, mas eu me disse, mãe, eles têm que ter rotina, eles precisam, durante a semana, chegam da escola, fazem trabalho de casa, estou em casa, podem, podem, até podem ver filme, televisão, whatever, mas jogar, não. E pronto, a minha mãe se conta lá sempre, 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 sempre. Já disse quantas vezes, mãe, não é não. Quando eu digo não, tu não podes vir dizer que sim, não podes. E isso acontece também às vezes quando são os casais, não é? Sim. Tens o bad cop e o good cop, mas isso não ajuda à criança, porque a criança depois começa com as chantagem emocionais. mas a mãe deixa, porque que o pai não deixa, mas assim, eu sei. E depois, quando um diz não, para testar, acho que a criança não tem a noção que está mesmo a criar atriz. criar, não tem, acho que não tem noção. Diz que não, um diz que não, como existe outro que diz que sim, então vai ao outro. E pergunta-se, pode assim. E aí vai-se criando depois aquelas chantagem emocionais muito cedo. Mas pronto, voltando à questão aqui, eu estava a falar relativamente à presença de alguém, eu acho que precisamos sempre de alguém, só que às vezes aquela necessidade tremenda de querer tipo fazer uma pausa de pessoas de não estar com ninguém e afastar, deixa-nos um bocadinho ludibriados no sentido de acreditamos que se calhar a solidão até não é má. Digo isso, porque também a perspectiva não está muito fácil, não, é complicado, não é? É complicado. Mas, acho que é sempre a mulher que toma a iniciativa. Mesmo que o homem esteja desligado, é sempre preciso a mulher dizer ok, acabou a festa. já não tens luz, já não tens água, tudo é tipo a casa chamada relação. Se calhar o homem é que trazia luz ou água, etc. Mas quem tem a chave é a mulher. Sim. Estás a ver? Já não há luz, não há água, já não há comida dentro de casa, já não há nada, mas ele não fecha a porta. Ele até fecha a porta, mas quem tem a chave é a mulher. A chave é a mulher. O que quer dizer que ainda pode-se entrar lá. Sim. Estás a ver? A mulher de vez em quando, e às vezes o mal da mulher é aquela, mesmo trancando às vezes a porta, acaba por ceder e abre a porta. Mais uma vez. Ok, agora é de vez. Tranca a porta, mas não dá as duas voltas, só dá uma volta. Só dá uma volta. Para ser mais fácil de se trancar. O homem nunca sabe. Mas é uma necessidade, eu acho que é isso é que falta, principalmente na... Eu foco mais na comunidade africana porque é a que mais me interessa. É isso é que falta muito nas relações, é ter a noção que um complementa o outro. Eu posso até criticar e etc., mas se reparares, eu não estou numa de, ou não fico numa de venerar o que os outros estão a fazer, ou queixar o que os outros fizeram. Por exemplo, tiveste agora a situação recente que aconteceu, não vou mencionar o que é que foi, mas tu sabes, lá para os lados, etc., houve muita testosterona a voar. Sim, sim, sim. Eu vi. Eu não partilhei, mas vi várias páginas. Eu, por exemplo, acho que deixei de partilhar numa fase muito tenra do projeto. Eu criei o projeto em 2019, julho. E por volta de dezembro, foi quando ocorreu a situação do Giovanni. Oh, sim, sim. Aconteceu a cena do Giovanni, mas depois aconteceu logo de seguida a situação dos santomenses. Foram assassinados pelos, um deles foi assassinado, que era o filho. Isso não vi. Acho que foi no outro lado do rio. Isso não estou a lembrar. No outro lado do rio, houve ali dois santomenses, um pai e um filho, que acho que até levou tiro, deram tiro, esfaquearam, etc. Foi numa harmonização social? Sim. Acho que sim. Exato. Sim, sim, sim. E eu tinha partilhado esse vídeo. Várias pessoas a seguir, várias pessoas a comentarem, indignadas e etc. E eu vi ali uma forma como as pessoas fazem para ganhar followers. E para estarem na boca de bobo. Sim, sim. Principalmente nós. Sim, sim. Mas eu dentro de mim, não me sentia bem, Juliana. Pensei assim, gostavas que filmasses os teus últimos minutos e pusessem a circular por mais que tu fosses vítima. tira ali o teu cadáver no chão. Ninguém ia gostar. Mesmo a porrada. Mesmo a porrada, tira uma filmagem minha. Eu não acho piada nenhuma. Eu acho que quando as pessoas filmam, devia ser para ajudar, para dizer, olha, tens aqui uma prova. A pessoa, se for fazer queixo, algo do género, não para expor a pessoa. Porque, por exemplo, agora esta última situação que houve, todas as pessoas que eu conheço, disseram, ah, bem feita, a pessoa era isto, era aquilo, eu não sei. Não conheço a pessoa de lado nenhum. Eu também tenho aquela história do boogie man, já ouvi-te falar do boogie man? Sim, sim, sim. O boogie man é aquele gajo que vive na caverna, que é o, sai à noite e que ninguém o vê, mas é o, é o monstro das cavernas, acho que é o nome, monstro das cavernas. Eu também ouvi só histórias, acho que nem redes sociais a pessoa tem. Ouvi várias coisas a criticarem, a dizer que a pessoa é isto, aquilo, aquilo. Mas ainda assim, a pessoa tem família, a pessoa é... Sabes, quando eu vi, quando eu vi aquele vídeo, eu nem sequer, eu posso dizer que nem sequer, ok, foi feito aquilo, se é bem feito ou não é bem feito, isso deixo a quem, posso dizer que, possivelmente, poderá ter tido algum karma ali. Mas isso não me interessa. O que mais me preocupou é ver aqueles homens todos irracionais para além de terem aquela atitude, ter na minha consciência que estes homens vão procriar. E há uma concubina para estes homens, para cada um. Pois há. Várias. E o mais assustador é os filhos e a nova geração que vem dessas pessoas que estavam lá. O que é que vai ser incutido? Qual é a educação? O que é que... É preocupante porque nós vimos agora os jovens como é que estão. Eu ouço aqui, eu estou lá, mas eu ouço miúdos de idade de meu filho, de sete anos. Gangs por causa do Drill e por causa de raparigas e por causa de algo que não gostam. São super violentos, são super... Não estudam, é algo que me faz muita confusão. Muita mesmo. E cada vez está pior. Eu não consigo entender... Deve ser assustador para ti. Claro que é. Temos um filho de sete anos nesta altura. Que está bem longe dessas coisas, graças a Deus. Ele não ouve o Pop Smoke? Não. Ele não gosta de Drill? Drill? Houve. Já ouviu mais, mas houve. Houve alguns. Estados Unidos ou aqui da Tuga? Londres. Há o mais velho. Há o Kaka. É o Mestiço. São dois Mestiços. Vá. O brasileiro, o peitinho. Como é que funciona essa dinâmica? Manhosa, não é? Como assim? Manhosa. Imagina, o teu pai é brasileiro, o meu pai é português. Cultura ali em casa, como é que é? Vão todos levar a tromba com uma só cultura, não é? Injusto. Não, 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 eu vou te dizer... Oil ou funk? Eu quando... O mais novo, sim. Eu quando separei do... Quando terminei a relação do primeiro pai do meu filho, passado dois anos, eu comecei a relação com o pai do mais novo. e... Graças. E... Ele desde os dois anos... Ele sempre teve presente até... Ele sempre sempre teve presente como pai para os dois. Então, o meu filho mais velho tem o... tem o registro paterno. Brasileiro. Exato. Todo. Então, não existe dois pais. Existe dois progenitores. Entendes? E... E a relação... A segunda acabou também por imaturidade ou por incompatibilidade cultural? Imaturidade. Imaturidade. Então... Ah, ok. Esqueci-me agora. Acho que mais minha até. Eu ia perguntar então e peritos, não? Mas pronto. Esqueci muito. Sim, sim. Sorry. Desculpa. Mas estavas a dizer? Eu acho que... Imaturidade mais minha, acho eu. De que fez com que a relação terminasse... Não... Não sabemos os dois lidar com... Com muitas situações. Financeiras? Não. Não, não. Nunca foi o problema. Não, não. Infidelidade? Exato. Tu é que não sabes lidar com a infidelidade ou ele é que não sabe lidar com a infidelidade? Os dois? Não, porque eu nunca traí. Na tua vida nunca traíste? Já a ele, não. Ok. Ih, Jesus. Quando eras chavala, quando tinhas 14... Ah, não, mas... Não, mas o meu primeiro namorado de relação foi de 16 anos e engravidei logo, 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 logo. 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 Mas percebe? Eras pita também. Mas sim, avançando. Compreende-se. Sim. E acho que... Ah, isso é outra coisa também. Não pensei porque... Não estou a dizer o teu caso. Há muitos que por acaso confundem o facto de serem bonitos, terem músculos, que é um anticorpos para corno. Lamento informar a muitos de vocês que vocês podem ser bonitos, vocês podem ter músculos, podem ter dinheiro, podem ter carros super velozes, mas isso não vai vos impedir de levar cornos. Ah, pois não. Ok, malta. Ah, pois não. Porque já havia um campeão aí... Não vou cá. Como é óbvio... Não, uns quantos campeões que o facto de... Sim, não implica que... Sim, sim. Terem massa. Exatamente como as mulheres. É igual para nós. A mulher pode ser bonita, pode ser gostosa, pode ser o que for. Mas é fácil saber o porquê que ele traiu. Para além daquela questão hormonal que os homens têm, a necessidade de querer mais, há aquela questão do... É que vocês têm que entender que vocês fazem muita coisa para empurrar o homem a infidelidade. Ah, sim. Mas muita coisa... Mas explica-me isso. É tão natural... Estás a fazer bué dar barulho com isso, meu Deus. Só se vai ver. Há muita coisa que vocês fazem que empurra para a infidelidade. Primeiro ponto. Deviam topar logo o facto de... Quando ele diz que vai comprar, por exemplo, um saco de arroz e o pingo doce é cinco minutos, ele demora duas horas, alguma coisa se passa. Quando ele chega à casa e fica à porta de casa, tanto ali embaixo eu fumar o cigarro ou dentro do carro no telemóvel ou embaixo do prédio com o telemóvel, alguma coisa se passa com ele. Sim, mas essas coisas são muito óbvias, não é? Muito óbvias? Sim. Tenho a certeza? Sim, claro que sim. Mas, por exemplo... E quando digo isso, ele pode até estar... A sua grande maioria possivelmente poderá estar a falar com outra pessoa, mas eu quando digo isso é o facto de... O ambiente que ele tem dentro de casa já deixou de ser paz. Nós prezamos muito, mas muito, a paz. Há um... Há um... Viste, se eu tivesse aqui aquele sistema já ia fazer, tipo... Eu aqui de um lado, tu do outro lado, depois aparece a imagem aqui no meio, mas pronto. Vamos fazer a velha... Mas depois não consegues editar, consegues? Eu não dá o trabalho de fazer isso tudo. Eu posso fazer isso, mas não. Então o quê? Pelo amor de Deus. Tiras um dia de folga e faz isso. Um dia de folga, sim, porque isto é... Faz-se com isso. Vai aos vídeos do YouTube e vê como é que se faz. Mas há aqui... Ah, acho que apaguei. Mas há uma imagem de uma rapariga que diz assim Ela tem nota 10 só que ela é obsessiva... Eu já ouvi algo do género no TikTok. Ele é nota 10, mas não sei quem dizer como és. Mas sim, continua. Possivelmente. Deve ser uma dica do TikTok. Está lá a dizer Ela é nota 10, mas ela é completamente carente, um bocadinho chata e precisa sempre de... Tem sempre aquela necessidade de tu teres que reafirmar o amor que tens por ela. E os comentários todos vão dizer Ela não é 10, é 2. É 3. De homens. Tu podes pegar a mulher mais gostosa que já viste na tua vida. Eu posso-te mostrar 4 ou 5 gajos já tão fartos dela. Sim. Sim. Eu sei. Eu sei. Sim, sim. Por isso essa coisa também das mulheres dizerem Ela é gostosa porque... Por exemplo, eu acho engraçado quando vêm como estão habituados a falar com vários desses pacantes que se impressionam com pouco quando vêm com aquela conversa Ah, se a Rihanna chegar perto de ti. Primeiro ponto, a Rihanna para mim não me diz absolutamente nada. Para ti? Exato. Gostas ele atraente? Não sei se é do crânio, não sei se é se calhar pelo estilo de vida que ela leva. Se tivesse que colocar as duas solteiras interessadas em mim Beyoncé ou a Rihanna Preferias a Beyoncé? Muitos iriam dizer a Rihanna e eu se fosse mais novo também diria a Rihanna só com um filho com um rapper jovem e tudo mais. Mas agora aquela postura de senhora só a Beyoncé tem. Certeza que haverá outras que vão dizer ah, mas quem és tu? A Rihanna fez isso. Já viram os trajes? Até recentemente grávida já viste os trajes que ela... Só vocês que aplaudem aquela brincadeira. Faz a generalizar. Vai ver os comentários. Tem que ver. Os comentários são todos só de mulheres. Yes! Sim! E aquelas coisas... Nem sigo, por isso não sei do que os trajes estás a falar. Eu também não sigo. Eu tenho The Shade. The Shade não aparece na altura que ela estava grávida. Acho que já teve fim. Sim, sim, já tive. Na altura estavam sempre a publicar. E tudo publicado no Facebook. Mas sabes que ela usa marcas pagam-lhe. É normal ela usar o traje que... Não é? Então não é? Tu vestirias algo... Ela está a representar uma marca. Tu vestirias algo revelador. Revelador como? Revelador que revelasse as tuas curvas e até o que está para baixo das curvas. Não, revela as curvas pode-se vestir de uma forma clássica. Exato, exatamente. Desculpa. Desculpa. Ao contrário. Que desse-te ver a tua anatomia por baixo da roupa. Não. Te parece confortável. Então? Como se estivesse no... Da Gucci. E a Gucci vai-te pagar. E tens que publicar como é óbvio nas redes sociais. Onde os teus filhos também têm acesso. Não. Tens a tua resposta aí? Ok. A Beyoncé também lá tem uma outra coisa também quase nua e etc. Sim, sim, sim. Mas não sei porquê. Talvez saiba, não é? Mas tem uma certa classe. Não é assim tão ordinário. Sim. Ao meu ver. É vulgar. Exato. Vulgar se calhar é a palavra mais bonita. Ao meu ver, a Beyoncé tem muito mais classe. Sim. Sim. É claro que ia-me custar muito saber que o ex-marido é aquele tutu. Mas lá está. Um gajo bilionário, um gajo estável. Porque tens que entender que o... Dizem que ele trata ela muito bem também. Deve ser muito fofo. Sim, em casa. Tipo, conversa. Tipo, sabes? Tem que fazer muitas coisas juntos. Não acreditas? Sabes que ele veio à tona com o gajo e foi infiel, não sabes? Naquele vídeo onde o solange andou porrada, Há muito tempo. Mas já se sabia há muito tempo. Mas quem nunca? Quem nunca? Foi encornada? Sim. Ah, já disseste que sim. Foste encornada. Mas lá está. Voltamos. Agora fizemos aqui 360 graus. 180 talvez. Há muita coisa que vocês fazem que leva com que nós tínhamos uma... Comportamento. Uma necessidade de trair. Para já é uma natureza nossa. Trair. Queria trair. Querer? Querer trair. Agora vais dizer nós também. Nós queremos trair, mas não trairmos. Não, não digo isso porque não sinto necessidade. Eu vou-te falar de uma forma mais... Não é tecnológica. De uma forma mais científica. Já disse num episódio anterior. Acho que era o centésimo episódio. não. O nonagésimo. Nono. Os homens têm a testosterona. A testosterona tem as suas ramificações para muitas coisas. Tu sabes porque já estiveste e estás com pessoas do sexo masculino. Sabes que os homens a maior parte das vezes quando acordam de manhã acordam pré-dispostos fisicamente. É para te informar que e obviamente os teus filhos também agora ainda por cima nessa idade de 17 anos vai haver essa pré-disposição. Mas logo de manhã os níveis de testosterona estão extremamente altos. Não é como muitos dizem que é de fazer urinar. Sim. Não é de urinar, não. Eu sempre penso que é. Não. Porque isso foi aquela conversa de Alcatifa que os gás ficam a conversa de rádio que ficam a falar ouvi que disse que não disse estás a ver mas não é. Muitas pessoas pensam que é de a vontade de urinar mas não é a vontade de urinar. Os níveis de testosterona normalmente estão extremamente altos nessa altura. Por isso é que estás com uma boa circulação de sangue também e tudo mais. Isso representa a saúde. Não representa necessidade para o ato. Mas tendo essa necessidade por exemplo as mulheres têm a ociticina ociticina não sei se deve saber a hormona do laço que as mulheres têm logo quando têm os filhos dizem que é a hormona do amor é a hormona do amor que é o sentimento e as mulheres normalmente produzem mais depois do ato sexual os homens não produzem assim tanto pois porque a testosterona bloqueia podem muitos dizer ah essa é sempre a tua justificação essa é uma das justificações científicas agora se quiseres aquela minha justificação com a minha opinião é que a maior parte das pessoas dizem o homem é capaz de trair sem sentimento e as mulheres traem com sentimento hoje em dia acho que as mulheres também traem sem sentimento hoje em dia é tudo à valda como é óbvio mas isso é aquela disputa que hoje em dia que eu digo que existe as pessoas não não existe uma guerra contra os sexos ou guerra de sexos na minha opinião existe é uma guerra contra a natureza das coisas seja nível sexualidade seja nível de conduta seja nível de a essência de cada um essa para mim é a grande luta que existe já não existe homem e mulher agora há vírgula dois pontos ponto de exclamação ponto de interrogação respeito cada um escolhe aquilo que quer para a vida contudo a ideia por exemplo da própria mulher ser a mulher já que nos últimos anos sempre foi está a deixar de existir está porque é rudutor mas no entanto essa ideia só se prevalece ou só está afincada se tivermos a ver num registro empresarial dos altos estatutos e etc nunca vai para a mulher que se calhar acorda às 5 da manhã a fazer as limpezas não procuram tipo por exemplo o feminismo uma coisa que eu acho bastante engraçada eu nunca vi pode existir mas se calhar se houvesse mais calava mais a boca dos homens eu nunca vi um grupo de feministas a irem a casa das mulheres essas mulheres nossas tias avós ou whatever que são analfabetas organizarem grupos para instruí-las eu nunca vi eu acho até disse primeiro porque pelo menos eu falo da nossa comunidade africana eu antes de querer os direitos iguais que elas dizem que lutam nós aqui na nossa comunidade temos assuntos para resolver temos questões para resolver primeiro porque a mulher africana está bem atrás nós não podemos querer igualar aos direitos do homem quando nós estamos atrás ainda estão os brancos e só depois é que estamos percebes não acho que faz sentido nenhum não 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 faz sentido para mim uma das coisas por exemplo que eu vejo é a competição que existe é a enorme competição que existe do homem com a mulher mas no entanto se estivermos a competição disseste tu competição exato se estivermos a abranger abranger ou abrangir forever se estivermos a largar se estivermos a largar agora esse argumento que aí estão e os homens estão e os homens estão e os homens mas basta ficar nesses argumentos e dizer então e os brancos a mesma pessoa que é capaz de dizer ou a mesma mulher que é capaz de dizer então mas os homens podem e as mulheres não podem é capaz de dizer isso mas depois quando for um um fator ou uma conversa de racismo se tu disses assim então e os brancos não fazem o que é que nós vamos fazer então mas tu és branco por acaso essa mesma ideologia é completamente parcial para aquilo que convém com os homens temos que ser todos iguais mas com o branco estás armada em branco exato estás a ver as pessoas não param para pensar certas ideologias que se forem legítimas se acreditar realmente naquilo que acreditas ou que dizes tens que tentar implementar em quase todas as tuas narrativas voltando à infidelidade para ti tu achas que é injustificável a alteração do homem injustificável sim não achas que nós devemos uma vez por ano devemos não eu não te vou dizer bem hoje em dia tenho uma opinião diferente de uns anos atrás chama-se maturidade chama-se não é também acho que sim por exemplo na minha relação basta dizer o Tuga ou o Zuga o Zuga ok com todo o respeito com todo o respeito a vocês e os vossos filhos ele ele me educou ele me educou ele me educou mas isso é bom meu ai meu Deus me educou não sei por que vocês ficam com vergonha disso é aprendizado meu imagina eu não tive a minha mãe e o meu pai juntos em casa estou crescendo a minha mãe eu não vivi com a minha mãe com o meu pai para saber de traições para viver isso percebes? para ver a minha mãe triste porque o meu pai traiu ou porque isto e aquilo isso também não convém não é? sim mas normalmente as crianças estão a par vêm os pais a discutir a discutir é uma coisa sim mas a minha mãe sempre me contou muita coisa até coisas que eu não queria ter sabido ah que o teu pai era cowboy também? sim sim isto não se queria e não só a responsabilidade eu sabes eu eu tenho uma como é que eu vou dizer não tenho uma relação com o meu pai porque cresci com a ideia que a minha mãe me introduziu dele percebes? e isso vês com que hoje em dia eu tenho bloqueios devido a isso acho que foi me posta uma responsabilidade que eu não tinha e cada vez que eu lembro como o meu pai ia lá passar o fim de semana porque ele tinha a mulher dele durante a semana e depois no fim de semana ele estava com a minha mãe durante algum tempo não foi muito tempo por acaso minha mãe depois acordou para a vida e nesse tempo era-me incutida uma responsabilidade de que não queres que ele fique aqui connosco então fala com ele diz a ele que o queres aqui connosco e cada vez que ele ia-se embora era uma dor enorme porque eu sentia que eu tinha falhado com a minha mãe sentia que ele não gostava de mim o suficiente para ficar connosco sendo a minha mãe a primeira mulher dele e sendo a minha mãe tendo cinco filhos com ele então eu fui crescendo com isso hoje em dia os meus irmãos todos meu pai sempre esteve ali perto meus irmãos conseguem ter uma relação com o meu pai ligam e lhe falam eu não tenho isso infelizmente eu estou a fazer terapia e estou a tentar desbloquear isso tudo porque isso tenho bloqueios em relações que eu tenho por causa disso que é antes da pessoa qualquer 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 falha que a pessoa dê eu já acho que aquilo é uma é uma amostra aquela pessoa se há uma falta de respeito é porque ela quer ir embora então antes dela ir embora eu vou-me embora percebes e eu consegui perceber isso depois agora há pouco tempo há pouco tempo mais ou menos um ano e tal que eu comecei a ler e a pesquisar mais sobre o desenvolvimento pessoal e é triste uma criança crescer com esse com isso na cabeça com essa responsabilidade de sabes eu cresci com isso então é triste porque eu não eu não tenho ligação com o meu pai não tem não eu venho a Portugal e não não lhe ligo eu não sei que dia que ele faz anos ele também não deve saber o meu óbvio quando tem os filhos desculpa mas eu gostava eu gostava de ultrapassar isso eu quero quero muito desta vez aqui eu disse Silvana vais a Portugal marca um café com ele e deixe-lhe tudo aquilo que tens aqui dentro porque eu tenho muita coisa eu lembro-me de coisas que ele supostamente tenho certeza que ele nem sequer se lembra mas que ficaram aqui na minha cabeça até hoje e eu gostava de de poder dar esse passo de conversar com ele um dia porque eu nunca conversei com o meu pai nunca tenho 33 anos nunca sentei aqui com ele tinha uma conversa nunca 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 a gente estivemos juntos foi em momentos assim em família olá tudo bem se me dá tudo bem como é que está a vida assim do género umas conversas profundas que é o que a gente devia ter nunca ele tem quantos anos? ai 60 60 sim nem sei se ele vai me perceber porque eu hoje em dia consigo falar com a minha mãe consigo ter conversa assim mas isso é porque as mulheres têm aquela abertura pá eu também não quero lá está eu também não quero dar uma de vidente nem nada do género mas eu sou africano eu tenho pessoas dessa idade homens e achas que não estão abertas? muito difícil sério? não mas eu quero que tu fales e tentes falar mas o que me parece ele não é esse tipo de homem que vai querer tipo impor para que não fales não não ele é bem tranquilo então o que eu posso recomendar vai ser um monólogo explica-me isso monólogo é quando só uma pessoa fala diz olha eu só preciso que me ouças não digas nada adeus enfim e vais ali só que eu acho que seria importante acho que seria importante tu contextualizar o que vais dizer é melhor mudamos de assunto mas como exato vais ficar emotiva por isso não vale a pena exato se calhar falares com ele sobre esse não vou dizer que não vale a pena eu que valer a pena eu acho que sim que vale a pena eu sinto que preciso percebes? eu já tive aqui uma situação uma situação não tive um episódio que ela tem 40 anos e ela não vou dizer que odeia o pai mas tem alguns problemas com o pai disse que o pai abandonou a mãe e tudo mais e foi para os Estados Unidos e formou lá uma família ela depois disse que foi eu depois perguntei e tu já procuraste saber a versão dele ela disse que foi lá e que chegou à frente dele disse tudo o que tinha a dizer é claro que se eu estou a dizer que disse tudo o que tinha a dizer chegou lá começou a xingar e que depois eu perguntei então mas eu não disse nada ah ele só ficou banar a cabeça não disse nada eu vou-vos vou-vos explicar o que é que passa na cabeça de um homem por exemplo no meu caso por situações parecidas a essas e outras situações eu vejo muitos cenários antes de tomar uma decisão tomar uma decisão vamos chegar pela tomar decisão porque uma coisa é a minha filha alguma coisa aconteceu só eu consigo proporcionar aquele afeto aquela resposta estou na sala um instante não é um fim de semana que ela vai guardar aquela informação andou a sofrer de segunda a sexta e depois vai falar comigo eu tenho uma ideologia que é não muito boa não recomendo a qualquer pessoa mas que é antiga ideologia temos uma criança os tuas têm isso ou tinham essa ideologia agora acho que também estão-se a cagar nós temos uma criança já não é sobre nós já não é a minha felicidade não é a tua felicidade vamos ser miseráveis até essa criança ter pelo menos uma idade adulta para poder seguir a vida dela dela ou delas eu acho que assim é que devia ser mas agora o que é que vão dizer ah mas a criança vai ver aquele ambiente péssimo etc mas e então se a mãe ou o pai expor a criança situações muito traumáticas muito pior ah mas vai continuar eu acho que é mais uma desculpa que se vai criando para as pessoas conseguirem compactuar a decisão que tomaram eu defendo isso com isso não vou dizer que pronto que vou ficar e etc é claro que há aqueles limites dos limites mas quando há a possibilidade de ficar com a pessoa mesmo que seja intolerável tem que se ficar porque existe ali uma criança que precisa de pedagogia precisa de instrução precisa de afeto os homens deviam pensar assim eu acho que sim ainda há dias estive a falar com um primo há dias foi muito complicado há dias ontem estive a falar com um primo meu estava a dizer assim eu não devo me preocupar muito com o desfecho porque verdade seja dita o homem não se deve preocupar muito se a mulher vai lhe deixar ou não não se deve preocupar se tu trabalhaste para ser um ótimo pai um homem ambicioso não estou dizendo um ótimo marido um homem ambicioso um ótimo pai e uma boa pessoa quando a pessoa deixa de estar contigo deixas ali uma lacuna sim sim ela é que vai sentir sim sim é isso que é porque às vezes quando a pessoa demonstra medo parece que aquela pessoa é que está a trazer tudo de bom para a tua vida exatamente quando tu sabes quem é que és o teu valor e o que é que a pessoa ou as pessoas estão a perder contigo então quando não tens de preocupar se vai acabar ou não porque tu vais continuar a ser essa pessoa vais continuar a ser tu vais continuar a dar o mantra que eu faço é um pouco também com esse podcast que é imagina é que parecendo que não são só três anos que eu tenho do podcast já viste a lacuna que existia do tipo de conteúdo que podia ter sido trazido para cá e agora estão todos a replicar eles pensam que eu não vejo mas chegam-me coisas chegam-me coisas na tua opinião ainda não viste coisas assim a dizer mas isto normalmente não costuma ser a cena lá do Rui isto não costuma ser tópicos ou conversas do Rui não mencione-te por favor as páginas não vou não vou mas sim acho que um famoso fiz uma página que não sei se agora ainda existe mas eu ouvi dizer que um famoso fez uma página que faz exatamente isso tu o faz famoso famoso sim famoso sim agora te carregaste ali na palavra famoso famoso vá vá conhecida famoso é Barack Obama sim sim não é famoso conhecido vá conhecido sim um gajo que aparece no Youtube exato ah mas estranho 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 mas por acaso não fui ver e não sei se se é deste conteúdo se é se as perguntas são iguais são agora eu é que fiquei curioso porque o que me vem à cabeça não posso dizer que são famosos é tipo um gajo qualquer que não é um gajo qualquer acho não é um gajo qualquer não é um gajo qualquer mas pronto não vamos entrar por aí porque se for daqueles que eu estou a pensar é logo já diretos e vídeos e etc e eu não gosto de estar muita visibilidade pessoas que não fazem o que eu faço mas certos conteúdos quando eu digo tipo esse paradigma das mulheres e homens mulheres e homens sim sim eu reparo que as pessoas até podem ir em várias páginas do braçado sobre esse assunto mas não sei porque na minha cuia mais estou com uma grande cabeça eu sei estou com uma grande cabeça para além da cabeça enorme que eu tenho mas eu acho que há essa vontade imensa das pessoas quererem falar e não é nem de mim obviamente eles pois pronto há quem quer saber a minha opinião mas a maior parte das vezes o que eu vejo é eles querem puxar os comentários e querem criar o debate o que foi o fundamento basicamente da página sim mas é tu queres criar isto exatamente e as pessoas vão lá com aquele intuito olha muitos chegam lá só vivem os comentários aí os comentários isto e os comentários não sei das quantas tal tal e a ideia mesmo é essa é criar o debate porque ainda hoje cruzei com a uma seguidora e ficámos lá já é a segunda ou terceira vez que eu cruzo com ela e ficamos logo a conversar para aí 10 minutos ou 20 minutos estou a tentar convencê-la para vir cá mas é complicado e ela disse que a maior parte das vezes quando assisto os episódios e eu sei que vocês que veem os episódios também fazem o mesmo as perguntas que eu coloco ela está em casa a respondê-las sim também respondo tipo eu faço a pergunta ao convidado e ela está ali do outro lado da tela e está a dizer mas isso não sei desde quantos então mas isso não sei desde mil vê o episódio vê o episódio e por acaso vi um jovem Josiana Josiana acho eu um rapaz que disse que costuma ver com as namoradas com o namorado namorada peço desculpa namorada namorada e que às vezes coloca na pausa vamos falar sobre isso e começa a falar com a namorada uau olha não fizemos isso ah vê uns dois sim ele segue também e vê também sim como não me deu e a sério agora fica curioso porque eu não faço uma microgestão da minha página mas tenho uma vaga noção quem segue e de certeza devo-te-lhe convidado porque eu passo a vida a distribuir convites nunca lhe convido fazes mais convites para homens do que um não faço para todos o problema é que os homens olha vou-te dar uma dica os homens estão me irritando cada vez mais porquê o que é que vamos falar mano eu não gosto desses mamos aparecerem na televisão mesmo pá mas é pá eu vou eu se for aí pá vão começar a me crucificar e não quero não consigo se fores tu é a tua opinião mas sabes porquê eu acredito que o marco para esse pensamento foi o Jorge estás a reverbergar nada viste o episódio o emblemático Jorge não sabes quem é o Jorge quando fizeste o dia 6 sim de agosto o rapaz estava estava a falar estavas lá não infelizmente não não consegui gostava mas não onde é que viste isso tu publicaste trechos do dia estava um rapaz a falar é contigo ah o Joaquim não ah não é ok o Jorge é o rapaz que foi defender o porquê que ele namora com brancas um episódio antigo há dois anos ou um ano atrás tenho visto mas não me lembro foi o Marcos na história e qual é que explicação do quê tens que ir lá ver ok tens que ir lá ver como é que ele chama-se eu posso colocar aqui um bocadinho dá para pôr ali através daquela parte ok mas vou pôr um bocadinho não vou pôr aqui sim sim vou pôr muito eu já nem me recordo qual é que era o nome ah pretos já sei pretos brancas mas ele só namora com brancas é isso? africana vou-te colocar aqui já lhe convidei várias vezes mas é pá a malta que olhe em cima de tal forma que é justificável o gajo não querer vir mais aqui participar mas continuou a seguir a página a namorada dele é que veio querer-me tirar a pinta e mandar uma mensagem ela também participou? não veio-me mandar umas mensagens ainda fez um comentário a amiga opa-me opa-me a querer-me tirar e eu depois disse a ele olha se quiseres podes vir aqui com ela só que eu ainda estou naquela será que eles estão juntos? agora não estavam juntos devem estar devem estar não acho que estão acho que estão e o nome dele é o Jorge acho que está aqui Jorge Monteiro vou colocar aqui acho que só a parte do início é que já fui eu mas eu coloquei por acaso numa fase inicial coloquei isto não está a passar para ali deixei-me ver antes de mais já reparei que posicionaste de forma que estás a falar para a televisão fala diretamente comigo eles estão a ver mas fala diretamente comigo por isso é que eu estava a dizer põe o microfone para a frente estamos a falar aquilo está a gravar mas vamos a falar diretamente mas desculpa continua sou o Jorge born and raised in Portugal 28 anos e sugerei-me a presença porque vi um dos episódios aqui do Rui e achei que tinha uma opinião e queria acrescentar algo aqui ao programa e portanto antes de mais estou muito grato pelo convite e acho que agradeço a oportunidade de poder espalhar aqui uma mensagem e shift the minds of young people e pessoas que estarem interessados em aprender algo com este programa acho que quantos anos? os signos essas coisas essas coisas todas portanto tenho 28 anos o meu signo é gêmeos há mal de nome diz que os gêmeos são muito multifacetados e tal para casa é verdade eu diria que tenho 4 personalidades pelo menos hoje está o Jorge Nice portanto agora tudo bem portanto eu para casa acabei mais estrada há pouco tempo vou trabalhar na área os americanos dizem um gajo que eu ouço que é o Star o Star é muito agressivo nas palavras que eu liso mas o que ele diz é you are reading nigga so you are reading nigga reading nigga é tipo preto que coler preto que coler desculpa portanto o meu objetivo de cá vir foi mesmo tal sendo um reading nigga a intenção é mesmo trazer aqui um pouco à luz o que é que um reading nigga passa na vida e como é que vive a sua vida estando num país que não é mad nigga então eu queria aqui ter essa oportunidade para poder expressar os meus passamentos portanto Rui eu gostava aqui de abordar um tema que foi falado em um dos seus episódios e portanto é o motivo para o qual cá estou que é o facto de negros que só namoram com brancas portanto eu posso começar a minha namorada vocês com tanta nervosa ou tão de casa tipo assuntos bastante sensíveis batem-me a lança toida a teta toida a minha namorada é branca e na maioria das vezes é um palmiteiro como é que eles dizem nos Estados Unidos nunca ouvi nunca ouvi a expressão de um gajo só com brancas continua aqui então eu queria aqui defender um pouco os negros que nasceram em Portugal e que só namoram com brancas portanto o meu nome para começar eu não namoro só com brancas eu já namorei com já estive com vários blacks quando tinhas 4, 5 anos 12 anos não, não, não já estive com vários blacks e não sei o que e eu digo já caras que a cor da pele para mim não me diz nada não é a cor da pele que diga com quem é que eu namoro ou não agora o argumento que eu tinha e que me surgiu mal ouviu o episódio é o seguinte nós estamos em Portugal Portugal tem cerca de quase 11 milhões de habitantes e desses quase 11 milhões de habitantes tens uma porcentagem de 1,5 milhão de imigrantes desse 1,5 milhão tens meio milhão logo são brasileiros logo, brasileiros depois tens ali 300 mil estrangeiros que são africanos os tens ucranianes tens indianes tens boi-bui-bui-tips depois sobra-te 9 milhões de habitantes destes 9 milhões de habitantes tens ali 1 milhão de negros ou brasileiros já são portugueses mas não são caucasianes portanto sobra-te aqui uma média de 8 milhões de brancos no país pela lógica tu respeitaste bem ali a a porcentagem respeitaste tanto o português qualquer coisa então numa média onde há 8 milhões de brancos no país a probabilidade de uma apaixonada por uma mulher a primeira probabilidade é ela ser branca percebes e por acaso a minha brada é loura mas por acaso é loura mas tipo pá são probabilidades nada tem a ver com o corte da pele já acabaste tudo não acabei ainda mais agora agora vamos dizer uma coisa eu nasci em Portugal portanto a minha cultura é toda europeia eu curto bem-se na África não sei o que curto ouvir Rui Sangar não sei o que português sem destaque mas isso não quer ter nada isso não faz mim menos ou mais negro percebes portanto no norte o mirandês não percebe nada que eles dizem destaque não tem nada a ver não falas mais homens bem português porque portanto tem um destaque ou não mas a questão aqui é em termos de cultura uma mãe uma mãe que vem lá vem lá da banda a minha cultura e a dela não é a mesma nós não vamos nos conectar logo à primeira vai ser difícil porque ela tem uma cultura diferente a minha percebes então é tudo uma questão de cultura depois há outro ponto importante que é os níveis de beleza vou colocar aqui um ponto um ponto forte mesmo ponto de foda mas é um ponto forte para os dois lados porque normalmente eu dou-me com muitos brancos e eles pensam ah não há blacks bonitas grande é mentira há blacks lindíssimas mas tu até te apagas agora qual é a questão parte económica eu não acredito em pessoas feias acredito em pessoas que não têm dinheiro uma prima que vem agora da África não têm não têm a capacidade de se arranjar como se arranja aqui percebes agora eu conheço brother blacks que nasceram cá e são blacks betas parecem tu lindas por elas são giras são normais elas enquadram-se no meio das betas e não se dão tranquilo vejo que elas são mais escuras já bebem, fumem as mesmas coisas não passa nada há aqui esta parte económica que tem muito, muito, muito peso tem muito peso a beleza é uma coisa que vou dar um exemplo vou falar das mulheres fortes não vou dizer gordas não gosto dessa palavra mulheres fortes bruh tu vais aos Estados Unidos tu vês com cada mulher forte lindas lindas porque elas assumem que são fortes assumem que são bonitas arranjam-se e tu dizes não, fogo ela é linda aqui tu dirias é gorda não gosto tanto esquece lá isso não existe estás a ver lá isso não existe então só para finalizar o facto de eu namorar com uma branca não quer dizer que eu prefiro brancas ou que sou racista ou isto ou aquilo nada disso nada disso por acaso isso nem para esta rapariga por acaso conhecia na faculdade no mestrado e desde então tenho sido nem tenho palavras aquela pessoa na minha vida olha, dito mais desde que ela entrou para a minha vida a minha vida melhorou significativamente graças a Deus ela já esteve comigo na merda continuamos juntos e estamos a lutar para um futuro para uma vida melhor ela esteve na presença no funeral do meu irmão a minha mãe me basou para a Inglaterra ela estava lá sempre que eu precisava ela estava lá eu fui de férias houve esta eu fui de férias para Cuba e deixei cá a minha mãe e eu lembro-me que não conseguia falar com a minha mãe ela era só que conseguia falar com ela ela ligou-me para Cuba e disse-me olha queres que eu vá ver se a tua mãe está bem não sei o que ela deslocou-se de Cascais porque ela é uma branca loura de Cascais ela deslocou-se de Cascais para ver se a minha mãe estava bem estás a ver? portanto eu acho que aqui temos que deixar a pele a pele pá eu um dia o meu sonho é ser reconhecido como Jorge eu sou o Jorge eu não sou o preto mais curto já visto ou não sou um preto fixe sou o Jorge estás a ver? e agora digo-te mais só para terminar aqui o meu ponto eu digo-te mais eu no meio dos brancos eu nunca serei um branco serei sempre um black pá acabamos de dizer ah tens o preto mais fixe que já vi ai mano é muito fixe já estás bem já estás bem toma vai no meio dos black pá já eu sou um preto branco então tipo eu não acabo por nem encaixar em lado nenhum porque no fundo porque pá porque fui à escola não sei porque se calhar não tenho destaque porque sei lá se calhar não vou a raves se calhar não vou a trans pá mas eu gosto da boa vida também eu gosto de gosto de festa mano adoro festa minha vida minha vida para mim seria uma festa estás a ver? pode se chamar outra vez pá gosto de sol gosto de... desculpa pode-me convidar outra vez? eu já lhe convidei eu primeiro tinha dito estava fez uma operação ok ao joelho porque a malta também anda a pedir para o gajo participar novamente sim era tão bom o joelho acho que ele foi operado recentemente depois disso não isso foi há um ano atrás ah ok então já recuperou eu voltei novamente a fazer o convite depois acredito que se calhar já recuperou ainda está a seguir a página mas não respondeu viu a mensagem não respondeu ok mete gosta uma outra coisa mas deixa-me só ver aqui porque eu estou calado gosto de biquinis gosto de rapos gosto de tudo quanto qualquer outro moleque que gosta estás a ver? mas só porque não tenho os mesmos gostos afincados não considero a mulher moleque bem depois de ouvir isso tudo o que eu tenho que te dizer é que eu já sabia que tu tinhas uma namorada branca e nem falamos mal falámos mal falámos sobre isso quando chegaste aqui eu sabia que tu tinhas uma mulher branca a partir do momento que te apresentaste aqui de camisa e um pelóvero por cima eu lembro Jorge por favor aceita o convite volta volta por favor agora tenho aqui outras artimanhas vais gostar do estúdio volta por favor eu gostei da vibe dele como podes ver aqui olha olha aqui 144 likes sim eu ainda consigo ver o dos likes não sei porque é que tiraram o não gosto eu sou uma pessoa por acaso não porque é porque dá para ver a pessoa que põe não eu tenho aqui um sistema que consigo ver o não gosto tanto é que até agora não viste nenhuma publicidade tenho aqui uns não tenho o youtube premium ah ok ok não estou para o garagem ok eu tive que colocar aqui este aviso porque a malta estava a cair em cima dele meu eu tinha colocado também no olha aí podes ler para a malta que está a ouvir o spotify é notável não microfone 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 viva pessoal é notável a vossa indignação nos comentários contudo a plataforma serve para exatamente isso trocar ideias vivências conhecimentos entre nós independentemente da ideologia de cada um de nós convidados ou até mesmo do moderador tendo em conta isto pedimos que seja sejam brandos nos ataques pessoais e que articulem apenas a vossa experiência e opiniões sobre os tópicos abordados não se reduzam às ofensas paz, amor e reflexão olha aqui estou aqui com os dedos desafiados para comentar primeira observação sobre ok isto aqui escreveu aqui se calhar esquece tanta coisa e depois tenho que ler ele começou por dizer que os gêmeos dizem que os gêmeos têm muitas personalidades e é verdade pelo menos quatro acho que só isso diz tudo a crise de identidade do rapaz o marinho de máscara branca Rui colocar o pai a ataque esta é namorada dele porque nós falamos aqui sobre o os tugas têm o hábito de colocar os pais no lar de idosos ah sim sim e ela depois responde isto sim isso é cultural é deles eles têm isso mesmo está aqui olha depois ela diz isto colocar os pais no lar não é uma questão de cultura é uma questão de possibilidades ah e sim por norma só são colocados no lar aqueles que precisam de maiores cuidados precisam da direção pressionais isso é aquela conversa de todos os lados todos os sítios todos nós tomamos por base que dizem sobre sobre como é viver num lar a minha avó pode-te dar uma entrevista eu senti aqui esta parte aqui senti aqui um bocadinho paternalista arrogante não é arrogante tipo um bocadinho presunçosa sim 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 mas foi só o comentário que ela vê depois que ela vê no instagram na altura ainda acho que a página estava aberta depois tens isto aqui epá houve vários comentários vários comentários mas olha já agora não sei se viste esta última perguntas desconfortáveis vou fazer aqui uma pequena revisão não deve ter visto quando uma relação acaba o homem é sempre culpado ou é culpabilizado pelo fim da relação pode ser que está no microfone não mas isso já não consigo saber assim não consegue ou não quer não quer responder não 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 vi isto viste os 10 minutos não não viste ah elas não aparecem aqui aquelas duas moças do sim duas são não vivem cá não vivem em Inglaterra acredito mas não vivem não vivem cá sim sim eu mas estavam lá mas este senhor não vi é logo no início como é que não vi mas tu estás a ver através do Instagram no Instagram eu não ponho lá tudo eu ponho no YouTube no YouTube ok Instagram não dá dinheiro o YouTube dá dinheiro só acaba um homem é o culpado ou está chato como culpado e aqui tem outras olha esta aqui que recebi uns quantos comentários sobre ela depende do comportamento do homem depende do comportamento porque tem homens que comportam muito mais sabe deixa a mulher na casa e fica a andar a toa pronto mas existe uma razão pela qual eles saem de casa e ficam aí a procura de outra mulher alguma coisa está a faltar em casa para fazer isso se está a faltar tem que falar com a mulher para ver se vai renovar será que a mulher está aberta para ouvir este tipo de opiniões sim sim está a mulher africana está aberta está muito aberta mesmo para ouvir este tipo de questões ela é capaz de dizer olha não estou gostando de certas coisas aqui neste campo sim é melhor só de falar se não falar não tem nada mais para resolver nada só olhar assim não resolve tem que falar mesmo é mais fácil satisfazer um homem ou uma mulher é qualquer não para além sexual para além disso sinceramente emocionalmente psicologicamente é mais fácil satisfazer o homem ou a mulher mais fácil mulher a mulher é fácil satisfazer sim as mulheres não são mais inteligentes não não então a mulher é capaz de amar um homem sem trabalho sim que não trabalha não que não trabalha tem que trabalhar se não há trabalho é outra coisa então o homem é capaz de amar uma mulher que não trabalha é mais eu gosto tanto de fazer isso eu gosto fazer isso não é tipo como é que costumas fazer fazer os sítios diferentes vários sítios diferentes mas eu para mim tem sido mais acessível ali ao recio porque o recio às 5 da manhã é as horas que eu lá vou já tem pessoas tão cedo primeiro a sair da noite que eu muito sinceramente sabes quem eu cruzei lá 33 anos tens idade para conhecer o Costoleta Costoleta aquele que não tem uma perna dança com o duro um colano cruzei com o gajo assim inicialmente não reparei que era o gajo depois é que eu percebi e ele queria falar só que o amigo dele que estava ao lado dele disse epá não nós já bebemos ah tinham saído de noite 5 da manhã e eu por acaso a conversa estava a pensar em ter com ele mas depois disse epá se calhar vai ser um daqueles porque eu estou sempre a receber mensagens ah eu estava bêbado ah não gostei daquilo tu não disseste que ias pôr nas redes sociais eu estou com uma câmera na mão e um microfone onde é que eu vou colocar ah não sei das quantas tal tal porque não gostam da resposta porque tu não avisas é espontâneo não digo ah ok eu digo olha posso colocar uma questão vou filmar vou filmar e etc e depois é desencadear mas é pá houve aqui várias eu gostei muito deste aqui respostas que ele deu ah é um grande não sei acho que ele é cavrediano o responsável culpado culpado pelo fim da relação acaba por ser acontece também claro as mulheres também serem culpadas dependendo da situação se for um caso de traição por exemplo mas em questão de desmazelo ou de desinteresse pequenos pormenores atenção para com a família parte por parte dos homens grande parte das vezes é mais fácil satisfazer um homem ou uma mulher quando digo isso não só sexual não se consegue eu não consigo ser linear porque existem homens exigentes como existem mulheres exigentes portanto o que seria um homem exigente? ser um homem seguro de si próprio que sabe o que quer não um homem exigente na relação é um homem que sabe o que quer é um homem que não está a merecer apenas do mero prazer que a mulher lhe possa proporcionar é um homem que tem os seus objetivos bem traçados quer uma relação transparente tanto a nível de sentimento como a nível de objetivos que tenham em comum logo para mim um homem exigente é um homem com esse tipo de característica um homem exigente é a maioria ou a minoria? é a minoria quando o homem é tipo gostei tanto das respostas dele que depois quando acabámos de gravar quando acabei de fazer as perguntas a ele disse olha muito obrigado porque as pessoas todas que eu tenho falado porque é pá vocês apanham só as pessoas que se deram-me alguma coisa nem todos deram-me uma grande coisa ele disse ah eu ouço muito o Dazzle Washington ele ouve? é sim? só para tu veres olha vê lá já quantas visualizações que já tem não aparece aqui? estranho mas já está com mil está com mil porquê? porque já atravessou o oceano olha aqui este aqui BR isto é a bandeira do Brasil que não está a ler aqui o código este também é a mesma coisa muito bom este também BR este também BR sim isto é a malta do Red Pill a malta do Red Pill vai e eles tentam muito depois tens este aqui isto é outra coisa muito comum das mulheres não lidar com responsabilidades adoram votar uma questão mesmo não sei se viste o vídeo lá na página da mulher a dizer que o homem agora parece que tem que implorar para ter sexo exato a tua opinião é que o sexo devia ser à demanda ou é algo que tem que criar o mood tem que ter ali uma situação whatever porque nós precisamos agora está a acontecer etc a mulher do que li do que vi precisa de vários estímulos estímulos exato aqui depende mas eu acho que sim não mas vai tudo aí acho que vai tudo aí porque o homem é um bocadinho mecânico demais o estímulo da mulher é é o afeto começa no afeto o afeto pronto as carícias é o beijinho aqui é o lalá o homem é perder muito tempo é mesmo a questão é nesse sentido eu percebo compreendo e também compreendo a questão do existe um trabalho amanhã existe a preparação dos putos existe a refeição existe etc mas há certas coisas que não deviam ser vistas como obrigação mas sim dever e achas que o sexo é uma delas eu equipar o sexo quase que o trabalho que o homem tem lá fora é o dever do homem é trabalhar é o dever da mulher de facultar sério tem mais ou menos assim essa ideia eu acho que para a mulher se sentir pronta preparada precisam primeiro se vocês estiverem bem na relação sim desculpa continua desculpa desculpa não é uma coisa normal vou cortar o som desculpa se vocês estiverem se vocês se se estiverem tudo bem na relação não houve discussão não houve sabes a mulher está tranquila está tudo bem acho que a grande ela vai querer quem é que é a origem das discussões quem é que é a origem das discussões em casa ou o que é não quem quem é responsável pelas discussões dentro de casa Maria das vezes é a mulher claro pois somos mais exigentes pois sim é normal como é suposto um homem ter algo se a própria fábrica está sempre com problemas não é sempre tão há coisas que têm tem que ser resolvidas tem que ser conversadas tem que resolver eu acredito que seja um dever independentemente se estão chateados ou não sério chateados ou não que horror então vais vai estar a fazer amor calma isso também antes que comecem vocês sensíveis não estou a falar disso antes que comecem a pensar não estou a falar disso como é óbvio porque até na relação também é possível não posso dizer a palavra porque estamos no youtube se aparecer no youtube vão dar-se um sinal vermelho exato não conheço mas não é isso que o homem faz a mulher involuntariamente não é isso que eu estou a falar porque também mesmo numa relação dizem que isso é possível não explico não me perguntes porque eu também não percebo pode existir mas acho enfim e a minha questão é se é um dever então porquê que eu percebo porque é que a mulher também utiliza isso porque é o único poder que ela tem sobre o homem achas que sim sim nunca parei a pensar nisso é óbvio né quantos homens é que calma deixa-me contextualizar podemos falar daquilo um ano ou dois anos que estivesse solteira ok perfeito porque eu não quero estar agora dentro daquele quadrado depois do outro quadrado não vamos falar só quando estiveste solteira quantos homens é que tu tinhas o poder ou sentiste o poder de manipulação sobre eles eles juntavam todos o que se passa eu ia bater tenho uma uma pessoa que ela me contou se calhar tiveste isso também essa fase é normal ela tem uns quantos filhos e ela disse-me que viu um rapaz engraçado tiveram umas conversas engraçadas só que no entanto começou a ver que ele mal conhecia já estava a convidar para ir para uma festa de piscina nunca tiveram lá está os estímulos da mulher a mulher não pode ser assim nós como queremos uma coisa muito depressa uma coisa pronto no contexto que já sabemos sim e ela disse que do pouco para o ponto que o gajo estava a encaminhar a conversa o que é que ela disse não sei mas tu também já utilizaste como ela não queria dizer ah eu não estou interessada ou quem que pensas que eu sou ou algo assim do género dizia olha eu tenho x filhos pá tenho x filhos a minha vida é assim ele não respondeu mais o melhor repelente de homens sacanas homens com intenções rápidas imediatas exatamente exatamente eu já olha para cá há pouco tempo eu disse olha tenho 10 filhos ai eu também não precisava olha tenho uma relação e tenho 10 filhos ai disse 10 filhos mas que idade é que tens? 33 mas tu como é que disse olha fui tendo um assim atrás do outro 10 filhos então mostra lá a foto deles a sério sim mas pois eles querem provas mas eu também não dei muita conversa não mas eu posso admitir que é o melhor repelente sem dúvida claro que sim porque nós deixamos-nos levar muito pelas imagens também temos uma imagem pá eu quero mas eu já reparei também já numa fase muito nova mesmo na adolescência reparei que muitas das vezes a foto que nós vemos sem falar no registro intelectual não é a mesma coisa que nós temos à nossa frente porque imagina tenho uma outra pessoa também que disse achava uma pessoa que eu conhecia muito bonita pessoalmente? não a foto rapaz muito bonito e etc e cruzou só com ele uma vez uma amiga minha mas depois quando fomos um jantar por acaso um jantar que eu tinha organizado estamos a falar é pá muito anos atrás muitos anos atrás ainda vivia com a minha mãe e não é que ela disse que depois é pá ele até é giro vou ser mulheres meu é pá mas ele quando fala faz põe a boca de uma forma parece que a sopinha de massa e é pá aí se cortou qualquer cortou tudo cortou tudo porque ele fala assim mas depois com a boca fechada com a foto sai fixe mas depois vai a falar mas é porque como assim vocês querem comer peixe sem espinha não peixe é delicioso cozido é delicioso mas leva espinha eu sei e porque não pode falar assim e porque é muito marreco e porque mas depois quando vão perguntar eu só quero um homem que me respeite seja batalhador trabalhador não é bem assim todas nós temos cada uma de nós tem o seu padrão tem tem então temos gostos vamos ser sinceros se calhar nenhuma das pessoas que tu tiveste faz parte do teu padrão como assim? o único padrão que faz parte é geográfico mais nada ou fizeram parte geográfico do teu padrão de resto não tinha se calhar nada que tu idealizas um homem ideal é um homem feito à base de ideias ideias essas que são fundamentadas de reality shows amigas novelas filmes tipo aquela macacada eu não vi aquela merda mas vocês devem ter visto de certeza é por isso que eu gosto de generalizar porque vocês fazem sempre a mesma merda o que? é a nova geração do como é que é o nome daquela brincadeira? nova geração do 50 sombras de Grey fizeram ah eu vi o primeiro não não é isso que eu estou a falar o outro agora fizeram uma imitação ah não sei não vi com um italiano segundo parece que é gay um de barba como é que é o nome? ah mas o ator o ator estás a dizer o ator que fez o fez esse filme? não estou a falar de 50 sombras de Grey estou a dizer o outro que fizeram agora não sei pá que andaram a circular não sei quantos memes do gajo do chuveiro e aquelas coisas e como é que é o nome meu? 360 dias qualquer coisa dias é um gajo moreno com barba alto já sei claro que já sabes vocês ficam a partilhar essa merda eu não vocês não veem homens a partilhar mulheres estorrapo sentado e etc mas vocês veem mulheres eu por acaso não tenho a saber mas vocês veem mulheres não tenho a saber não não de partilhar sabes tudo que eu meto no instagram é danças é música é mais vá uma foto minha foto minha também não tens uma foto sentada no elevatório mas não no elevatório? sim não claro que não 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 e tenho só uma foto uma só é mau um homem chegar numa página e ver só fotos de biquíni e achar-te uma pessoa que faz parte de um padrão não não é que eu já tive situações em que disseram que isso estás a julgar a pessoa quem é estúpido a julgar se eu vejo eu se vou ao instagram do rapaz ele só tem fotos do carro de vá de de camisa das duas patetices que nós fazemos que é ou é mostrar o corpo ou é mostrar a ostentação exatamente já alguma vez estiveste desculpa-te interromper mas já alguma vez estiveste numa situação eu lembro quando tinha um facebook ainda tenho mas pronto quando era mais ativo a mandar bocas no facebook o que eu faço agora aqui já fazia no facebook e eu dizia que os angolanos estou a generalizar como é óbvio os angolanos principalmente os basofs aqueles que estão sempre ali no colombo levam tipo moca sange e estão ali com a canela de fora óculos de ouro camisa pronto dança a cor esses bacanas aí o que eu acredito o coro quando falam com as damas é o seguinte agora cheguei aqui do meu BM vim do Sheraton o Sheraton está muito cheio eu para casa cheguei de uma viagem é basicamente caracterizar todo o sítio onde estiveram e tudo aquilo que fizeram eu acho que é azeiteiro logo do homem nomear as coisas por exemplo eu posso até ter um Mercedes mas eu não vou dizer que tenho um Mercedes eu vou dizer que tenho um carro tenho necessidade ah porque vieste viagem cheguei há pouco ah chegaste aonde vim de fora vai despertar mais curiosidade muito mais curiosidade depois vamos desenvolver mais a conversa porque queres logo interesse se vês um homem com esse tipo de de nunca conversaste com um gajo assim não não perco o meu tempo nunca conversaste com um gajo assim não conversaste não logo logo alguém que falou contigo porque uma coisa é conversar porque já é recíproco sim porque sim conversar exatamente não alguém falou contigo eu não gosto desse tipo de 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 abordagem não gosto de pessoas que ficam ostentadas sabe não eu não sequer não vou dar a oportunidade sequer para termos uma conversa não não eu digo isso porque muito mais hoje em dia hoje em dia porque eu não me chatei mais com essas coisas mas não elimino muito rápido não eu digo isso porque eu digo isso porque eu acredito que se eles utilizam essa artimanha porque resulta sim acredito que sim resulta assim senhora eu acredito que sim já tive uma situação muitos anos atrás muitos anos atrás em que a moça tinha chegado a Angola obviamente a Angola né mas chegou acho que eu ia conhecer a moça estava eu no meu carro bem cansado qual é que era mesmo o Renault o Renault 5 eu só não tenho problemas em dizer o nome do carro quando o carro é podre eu digo marca do carro eu gosto eu gosto de me apresentar sempre ao oposto eu não gosto de me apresentar como a pessoa que tem não gosto de apresentar como uma pessoa inteligente por isso é que na minha página muitos tentam me tirar a pinta depois passam vergonha sim quando vai responder exatamente muitos já chegaram aqui também no podcast e ficaram com aquela ideia este gajo é só clickbaits nas perguntas e chegam com aquele intuito ok eu vou-lhe avacalhar só que depois veem que eu tenho mesmo o fundamento e antes de começar a gravar há uma pequena conversa a conversa que tivemos eu também costumo ter muitas conversas com os convidados para as pessoas terem a noção que não é só para as câmaras isso tudo também é por isso que eu não posso também exigir isso das outras pessoas porque eu tenho um trabalho tenho uma família quero amor tenho a minha família quero o dinheiro para sustentar e para ter algo como sustentabilidade aqui para o projeto tenho o meu trabalho que é o suficiente para poder sustentar esse projeto logo eu não preciso estar desculpa pela expressão espapila de ninguém exato não preciso estar a banal cauda para outras pessoas porque eu tenho a minha própria independência e isso faz com que eu tenha maior liberdade que os outros porque os outros se calhar têm que fazer coisas que não querem fazer exato para poder medir e têm que seguir bala dos outros porque tu se reparares não sei quantas páginas africanas que tu segues mas se calhar vais numa página estão a falar dessa sonda duas só fala só estás aonde? França? Luxemburgo Luxemburgo ah ok então se calhar a tua página o teu feed é só o francês não mas pronto a maior parte da malta que segue se calhar várias páginas africanas para a Lopes que agora houve uma explosão desde 2020 tem que fazer uma pesquisa tenho também começado hoje mas também tenho que ver não sei se todas elas são legítimas não mas se fores a ver estão sempre a falar da mesma coisa ou estão a falar de ativismo a dizer que os brancos são uma merda e que os africanos são isto aquilo ou com o outro ou alguma agressão que aconteceu ou estão a falar de eu costumo dizer que as mulheres no Instagram são duas coisas apenas tem que estar mal é claro que não estou a englobar aí mas a sua grande maioria as mulheres ou são psicólogas ou são modelos e isso tudo com aspas mais ou menos isso mais ou menos isso desde 2020 são quantas que tornaram-se terapeutas e coaches não coach tantas agora meu Deus gajas tu conheceste lá na zona tu ias ao Pinho Doce comprar leite e arroz não mas eu acredito que devem ter alguma formação também não sei ou é só experiência de vida não sei não sei mas há tantas e cada vez há mais qual formação? não sei vídeos do Youtube então tu és formada em ver vídeos de gatos e os cães a brincarem tanto dos vídeos que já viste do género no Youtube então tornaste-te logo profissional para tu te intutulares como coach tens de ter alguma não mencionas não nomeias como é óbvio mas uma que está na tua cabeça que tu conheceste que agora é coach diz-me se ela de uma forma intuitiva apresenta aquilo que fala se apresenta? sim não digo coerência das palavras mas sim resultados daquilo que ela menciona na vida se tem uma relação amorosa estável porque a maior parte dessas psicólogas são todas solteiras ah mas eu por si tão especialista é coisa solteira por acaso a que eu conheço ela é mãe solteira também e fala sobre relacionamentos e sabes eu fico assim mas não sabes dar conselho para as outras pessoas e para ti na tua vida e é capaz de chamar uma relação em que eles estão a trabalhar em prol da criança mesmo tanto coisa uma relação tóxica mas falta alguma coisa aquela criança tipo é eles fazem aquela deliniação que é basicamente as caixas já tudo construído não gosta de peixe então gosta de carne não gosta de leite então gosta de sumo estás a ver? não há aquela coisa não gosta de peixe se calhar prova um salmãozinho que é carne do peixe suposta carne do peixe prova se calhar uns douradinhos se calhar não gosta do peixe por causa das espinhas mas há outra forma de contornar para chegar aquilo não e eu não sou psicólogo já me vieram com essas conversas não és psicólogo não sou simplesmente um preto com opinião própria eu achei a melhor forma de catalogizar aqui deixa ver porque a malta vai ouvir catalogarizar exato exatamente catalogarizar é isso é isso agora para finalizar e no tópico não chegamos a concluir chegamos a saltar merecemos ou não merecemos ser infiéis? os homens? não eu tenho a ideia que se um homem for infiel vai ser um bom marido diz-me a sério? diz-me eu agora vou dizer uma coisa e vais se calhar começar a pensar aqui nos no passado e mesmo a tua volta o teu meio social o que é que é mais provável? qual desses dois homens que eu vou apresentar tem mais probabilidade de discutir contigo? aquele que chegou a casa do trabalho tu disseste não me apetece cozinhar eu sei que há outras coisas não me apetece cozinhar então vai cozinhar a tua mas pronto não me apetece cozinhar não me apetece cozinhar e supostamente vai discutir o outro cenário é o outro saiu do trabalho ainda foi fazer um pescato pescato amoroso não vou ser pescato de trabalho e depois vou para casa e tu não cozinhaste desses dois gajos qual é que vai ser mais propícia discutir contigo? o pescato que falaste é ter com outra pessoa eu sabendo? não sabendo a questão não é tu saberes a questão é na tua opinião quais dos dois é que vai discutir contigo? por não teres comida em casa preparada? porque chegou a casa o que eu saí do trabalho tens e tu respostas não posso concordar com isso não posso não posso epá não acho que seja certo nós não merecemos isso isso não é desculpa é sim e isso não é argumento tens que me dar um argumento sólido da mesma forma que eu te apresentei é um argumento sólido agora muitas se calhar peço desculpa eu só estou aqui para fazer o meu trabalho muitas se calhar estão a dizer pois tu não ficas chateado com facilidade porque normalmente a malta diz ah não o marido é tranquilo o marido é isto o meu namorado é isto ele para casa é tranquilo ah sim sim porque ele tem onde aliviar o stress que tu vais acumulando exatamente epá eu não posso dizer que tipo que vou falar por ti posso prefere-se não saber ah mas calma aí pois o retroativo não posso dizer isso pois pois não posso dizer isso tendo em conta do passado também não ajuda essas coisas pronto percebo mas eu acredito que tu tens algum entendimento não vais assumir porque possivelmente ele vai ver isso vai querer também pingar fora e vai dizer é pá ela deixa então preferes preferes se tivesses que escolher não sei também cada um sabe cada um tem a sua vida se ele disser não chega quer mais preferes que eu vá fora ou trazemos aqui uma situação essas duas opções ou ir fora ou trazer uma situação exatamente prefiro que ele vá fora depois mandas-me um MBY sócio depois mandas-me um MBY sócio já o MBY é aquele que está ali ao lado dela ouiste? prefiro que ele vá fora claro trazer outra nem pensar estamos para que a direste não 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 estamos na Europa temos que atualizar o software o software tem que estar mais avançado não 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 sabes como é que é a mulher é que escolhe eu estou a falar tipo sou um ganda expert eu não percebo nada parece que sim parece que sim não 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 por acaso infelizmente nunca nunca tive essa felicidade a minha questão a minha questão é relativamente jamais para elas contudo há três fatores cruciais para elas que não vão admitir porque senão isso vai abrir a porta para que nós sejamos que é não trazer doenças não fazer filho fora e não meter a cara na vergonha correto correto desde que eu não saiba não é estar-se bem se for uma vez por ano e ali tipo uma coisa muito bem feita sim porque talvez vou utilizar o talvez nem vou dizer não talvez mas agora se for uma coisa assim contínua mesmo que seja com esses três fatores descobertos se calhar já torna-se um pouco intolerável porque acredito que a maior parte das mulheres no fundo ainda ficou a dizer trocas de energia este gajo está a fazer qualquer coisa mas pronto depois parou não reparas nunca mais naquela vibe porque acho que as mulheres têm o sexto ou sério sentido nós sentimos sendo aquela vibe este gajo está a ver a conversa que tivemos da energia se calhar este gajo veio com uma energia diferente alguma coisa aconteceu vocês põem-se a fazer as perguntas fazem-se de burras porque vocês adoram fazer-se de burras uma conversa também que eu tive com uma pessoa a dizer isso por mais que nós digamos que ou digamos que ele era um cabrão ele era isto no fundo nós sabemos com quem que estávamos a trabalhar só batemos é de maluquinhas e assamos ah não sabemos e etc mas sabemos sabemos sim sabemos sim numa fase adulta ainda para mais sabemos com quem que estamos a lidar só que é sempre melhor dizer que ele é que eu não falo nada mas pronto estou aqui a falar acabei por não dar espaço para a coisa não trazer filho ou fazer filho não trazer doenças e não meter cara na vergonha isso é o obviamente a prioridade é não fazer mas é aquela conversa do preservativo prefere-se que ele tenha o preservativo ou não tenha o preservativo na carteira pois é fudido é fudido eu vi essa pergunta no facebook há 12 anos atrás se tiver lá o preservativo é porque ele está mandando a certeza que é vários sinais tu não posso dizer porque nem eu próprio eu sei eu prefiro mas lá está também sem preservativo imagina que a eventualidade de mas a pessoa não pode a pessoa está numa relação não pode viver com essa eventualidade que como assim tu não sabes pá o fogo anda aí pá as coisas assim não mas então vocês têm que criar uma conexão né em casa bastante forte para que não vou dizer que isso vai ser o suficiente porque para um homem nunca é o suficiente mas se criarem uma boa conexão posso dizer que é pá tu dificilmente tu vais eu acredito as mulheres conseguem ser mais resistentes mas há mulheres que sentem atração fora de casa e quando digo atração não é atração do homem que é olhar e fica logo há mulher que passa por circunstâncias que estimulam bastante primeiro ponto e já me disseram também eu estou aqui mas eu faço entrevistas a mulheres por whatsapp por instagram eu falo com mulheres eu não falo da boca para fora eu sei aquilo que eu falo o cheiro eu vou desarmar aqui não vale a pena meu o que eu estou a dizer é que muitas mulheres já me disseram eu acho que até já publico algo do género o que é que chama imediatamente a atenção o que é que abre a porta para a conversa e a maior parte disso acho que foi na caixinha que eu criei no instagram é o cheiro se passar e sai um cheiro agradável ou o cheiro de perfume é agradável porque há vários perfumes também da chinesa também não valem nada mas aquele cheiro agradável é logo ali tipo pronto as ferormonas é isso que estavam a faltar as ferormonas ficam ativadas sim mas daí a acontecer é claro que ele também não vai passar e vai dizer dama dai o teu número ou és toda grossa e vai funcionar acho que é da mesma forma que os homens não os homens lá está o homem é muito primata o homem é capaz de ver impressionante nós obviamente temos de trabalhar muito mais isso como é óbvio e o homem mesmo inteligente consegue dominar isso tem de ter uma disciplina sim 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 acho que acho que super vulgar um homem tremer com qualquer rabo que passe percebes qualquer fica ali há formas e formas há formas e formas calma relaxa nós já sabemos que um homem gosta de ver uma técnica para vocês uma técnica se a pessoa do sexo oposto neste caso pronto no sentido no sentido de uma mulher estiver a passar vocês não querem dar muita bandeira e ela é bastante aprumada exato se ela vai deslocar de norte a sul tendo em conta que o norte é a minha esquerda e o sul é a minha direita olhem para o norte enquanto ela está a procurar do sul a norte exato não o acompanhem mas o acompanhar às vezes tens que ver uma coisa é eles estarem a ver na televisão nas redes sociais outra coisa é ver porque também há pessoas que também não facilitam não mas como assim acho que o homem deve-se conter fica feio fica tão vulgar vamos falar sobre isso do conter sim vamos falar sobre isso sim vamos falar sobre isso eu sei qual é que é o vosso não vou dizer ponto fraco aí sabes mas o que vocês olham também que é queres falar sobre isso que é tanto calções como as calças cinzentas só se estiver muito notório não é opa é opa sim não é algo assim que vais ficar e nós não olhamos assim como os homens são assim da maneira que lá está se for notório olham não mas só se for tipo assim rapidinho assim uma coisa assim disfarçada não é não é estares ali babar quase e ficar ali sabes claro que a mulher também não vai claro que a mulher não calma calma não foi comigo foi uma situação olha foi no colégio militar olha se vê se vê então foi assim de certeza tens amigas assim na estação do doutor garros do colégio militar estava um rapaz um de rasta estava sentado pá eu por acaso estava ali com os rapazes quando ainda andava com grupinhos era chaval puto estúpido e o gajo ele andou de uma ponta a outra para depois sentar-se no mesmo sítio na 128 quem sabe a 128 que é do colégio militar passa pela brandoa e tudo mais e não sei como o gajo acho que levanta para agitar as calças ou algo assim do género e estavam lá umas moças você vê se quer olhar não é que pronto é sempre a mais gordinha vira para outra ai não posso não posso mas a pessoa tinha o que ir tinha o que ir obviamente era doutado mas a espiga depois é que ela pôs a mão na boca e começa-se a rir e começa-se a rir e tal e o rapaz já percebeu-se não acho que estava com fones nos ouvidos ok mas deve ter ouvido o barulho mas por acaso não como é óbvio eu não ia olhar para ele e estar a ver o que é que ele está a fazer ou ia olhar para a cara dele mas reparamos é claro é claro que alguns dos gajos pronto como sabem viram não com 18 19 anos estavam dizendo ah mas este gajo também todo sujo aí de raça sabes como é que os homens sim sim eu não eu não eu não estava atento à situação simplesmente estou aqui a comentar que aqueles gajos eram uns fucking haters começaram a dizer ah o gajo bem sujo essas damas também damas bem podres e sim os homens infelizmente também têm tem o que eu sei que sim que é para diminuir um bocadinho se o chaval está na vida dele está na vida dele não estou dizendo se o chaval estava na vida dele como é que ele é podre e as damas são podres sim vocês não têm disso não temos sim temos sim temos sim como é que a mulher consegue diferenciar inveja de uma crítica construtiva porque eu já vi que a mulher qualquer coisa essas gajas têm inveja de mim não olham muito para esse lado de inveja enviaram um post de uma moça deves conhecer da fama do corpo toda que mas acho que teve um um problema no chassi do carro porque o carro não era de origem e acho que agora está com os vazamentos de óleo e etc sério famosa famosa não sei famosa para vocês porque vocês chamam aquilo de famosa aparece nos judoclipes e a malta que está sentada já sabe ah é ah mas eu não sigo muita gente e também é uma bacana que apareceu nos judoclipes atrativa e tem um corpo é CV já ah sério eu conheço isso com ela exatamente e mandaram-me um clipe a dizer que ela está com vazamento de óleo e tudo mais e que está aí com os problemas e que já fez vídeo a dizer que não façam isso ah agora sim recentemente ah porque depois fui procurando o vídeo porque eu queria partilhar isso para informar as as bacanas que possivelmente são ou têm inveja ou admiram a vida do Instagram toda a gente olha vou voltar a pisar a mulher adora essa vida de Instagram os homens deixam-se iludir por esses caluteiros que andam para aí na internet a vender cursos da tanga e etc e depois ficam dar uma de empresários porque eu para mim eu acredito que a palavra empreendedor do homem é como as mulheres utilizam para a mulher independente os homens dizem que são empreendedores estão a vender t-shirts já sabem eu tenho um negócio tenho um negócio o que faz vende-me umas t-shirts com umas tampagens isso é negócio é aí eu acho que há uma casa da Amadora que me segue não duas duas são duas casas são duas casas era três mas o gajo acho que deixou entretanto seguir mas estão a fazer o corre deles é assim mesmo não, mas eu não falo com eles só sei que achei estranho porque a foto do perfil era mesmo tipo a xixa e depois cliquei porque eu tenho sempre que confirmar se é perfil falso ou não se for falso eu não quero eu não quero ter a página como o teu Patrício que tem 400 followers e tipo 50 páginas falsas porque não querem aparecer lá o teu Patrício que faz bastante sucesso só na Patetice exatamente de certeza de vez exatamente o gostante dele claro que gostas é Patetice sabe muita malta fala de pontos muito sim sim não estamos a falar não estamos a falar estou a falar mesmo Patetice então não sei autêntica Patetice eu nem sigo ninguém que fale Patetice não autêntica Patetice mas depois já há coisa que eu não gosto de estar a mencionar não é sim sim mas não é piscinas cão panela não interessa também não interessa exato exatamente eu não quero ter uma página com 20 mil followers mas achas que é falso mas que a pessoa tem seguidores há várias páginas a pessoa faz live lá que faz ah sim ah mas a pessoa tem muitos seguidores claro que tem mas lá está porque eu quando aparece no TikTok as pessoas repostam estás-te a chibar estás-te a chibar mas pronto não a sério agora vais dizer que é culpa de outras pessoas é que repostam não não as pessoas repostam não eu não sigo a pessoa caiu no teu algoritmo é porque já andaste a fuxicar lá não ninguém te julga aqui a sério estás num sítio seguro mas a sério não o sigo mesmo aparece-me tipo alguém que repostou a live e aparece lá muitos seguidores já vi o 5 mil e tal 8 mil e tal seguidores é uma coisa agora quem está a assistir é outra mas sim eu sei que isto tem para 10 mil 5 mil mas pronto isso também não quero é só para dizer o quê e para finalizar merecemos trair não merecemos mediante as condições sim vamos dizer que sim mediante as condições MBW mandou MBW ele tem o quê é de Luxemburgo também não é de Portugal ele vive cá então olha 351 já sabes mandas ali e dizes olha sou eu x obrigadão e pronto não mas também é uma fase inicial bonito sim isso não é nada não 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 é nada se tivesse 30 segundos para dizer algo o mundo o que é que seria? 30 segundos? yeah 30 segundos é muito pouco deixa-me ver não é nada pouco a vida é uma life a vida é uma life vive um só já viste o que é que é os 30 segundos imagina ai a grande guerreira fez isto aquilo etc ah mas há um um trecho dela que ela diz olha qualquer coisa para o mundo vamos lá ver o que é que é a vida é uma life vá 30 segundos não espera 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 estás a dizer tipo informe tipo como se tivesse dado um conselho para alguém se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo imagina tipo estás a voar e tens uma coisa para dizer e o mundo todo vai ouvir mas só tens 30 segundos até o teu corpo desaparecer eu não sei não pensei diz algo que te segue até hoje que até agora não desiludeu uma frase gratidão só não tenho uma frase por tudo? deves gratidão ou devem-te gratidão? não gratidão eu eu digo gratidão eu sou grata tu estás agora aqui não digo aqui aqui presencialmente mas estás onde tu estás graças a ti ou por causa de ti? por causa de mim ok dá-me mas quantas coisas tens de trabalhar aí? pois tenho tantas eu estou 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 em desenvolvimento pessoal estou estou a trabalhar para isso muito obrigado Silvana se tiver um momento de epifania peço desculpa se tiver um momento de epifania acharam-nos pessoas inteligentes intelectuais estão corretos por outro lado acharam-nos burros ignorantes e sem qualquer tipo de noção estão também completamente corretos isto foi idiosincrasia africana muito obrigado ouvir ouvir